do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão e a debater o Decreto 47.368, de 6 de fevereiro de 2018, que determina ao Departamento Estadual de Tânsito de Minas Gerais o credenciamento e a contratação de pessoas jurídicas de direito privado para exercícios da atividade de vistoria veicular, empresas credenciadas em vistoria de veículos, empresas de tecnologia de informação e empresas de controle de qualidade especializada, visando a operação das vistorias de edificação veicular. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Nesta audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar o login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidos e respondidos na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião. A critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. O presidente se informa o recebimento das seguintes correspondências. O fiz do vereador Wander Lúcio Albuquerque, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, solicitando realização de audiência pública no município para debater a situação prisional da cidade. O fiz da senhora Adriana Branco Serqueira, secretária municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social da Prefeitura de Belo Horizonte, informando em resposta ao requerimento 8.456, de autoria deste deputado, que o imóvel localizado na rua Expedicionário Mário Alves de Oliveira trata-se de um lote com construção iniciada e não concluída, estando paralisado há muitos anos, e que foi lavrado alto de notificação para o proprietário providenciar as correções do passeio, fechamento e no interior do lote. Com relação ao lote da Avenida Alfredo Camaratti, o proprietário já iniciou o atendimento às notificações. O ofício do senhor Humberto Vinícius Caixeto, agente de segurança penitenciária em exercício da penitenciária, deputado Expedito Faria Tavares, situado em patrocínio, solicitando a ajuda desta comissão para sua remoção para o presídio Sebastião Satiro, em Pátio de Minas, pois vem sofrendo ameaças dos presos, uma vez que nasceu e vive em patrocínio, e conhece muitos deles, os quais ameaçam também sua família. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. O que é isso aqui? A presidência passa à presidência dos trabalhos ao vice-presidente da comissão, considerando requerimentos de minha autoria. A excelência tem a palavra. O primeiro requerimento já recebido, no dia 12 de 4 de 2018, o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater o aumento vertiginoso de veículos automotores roubados, chegando a 40 veículos por dia em Belo Horizonte, conforme matéria veiculada no jornal Hoje em Dia, dia 10 de 4 de 2018. Em discussão, em votação, deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. Segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais para debater sobre o crescimento vertiginoso de ataques às instituições bancárias no Estado, conforme matéria veiculada no jornal Estado de Minas, do dia 12 de 4 de 2018, página 13, Cadernos Gerais. Em votação, deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. Tem mais? Não, o meu é só isso. O senhor não tem a palavra. Assim é esse também? Não, senão não voto. Deixa eu, deixa eu. Depois eu assino. Requerimento do deputado João Leite, deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja formulada a moção de aplauso aos policiais civis pela captura de uma cadeira suspeita de envolvimento a explosões de caixa eletrônica da região de passos em Minas Gerais. Em votação, requerimento, senhoras e deputados com a própria... Presente. Presente. Pois não. É só um questionamento. E aí nada contra o requerimento de congratulação. Acontece que esse deputado tem mais de 159 requerimentos nesta comissão represados com congratulações semelhantes que foram protocolados e não estão sendo pautados. O fato de a gente apresentar na terceira fase um requerimento de congratulação pode vir a chocar com requerimento já semelhante, previamente, nada contra. Vou votar a favor, viu, João? Viu? Vou votar a favor. Mas o fato de apresentar um requerimento de congratulação na terceira fase choca com requerimentos já previamente protocolados nessa comissão que não estão sendo colocados em pautas. Então, o meu pedido é que a V. Exª coloque os requerimentos para serem votados para evitar esse tipo de atropelo. Nós podemos até se focar em situações como essa, eu abro mão da autoria do requerimento e assino com o deputado João Leite, mas existem 159 requerimentos previamente protocolados nessa comissão. E votar requerimento atropelando o processo não é bom para a comissão. É só essa consideração que eu faço e vou votar a favor. Em votação, requerimento. Srs. deputados, com a própria emanança, com o segundo. Aprovado. Requerimento, deputado Dalmo Ribeiro Silva, segundo vice-presidente desta casa, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater o trabalho desenvolvido pelos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, CONCEPS. Em votação, requerimento. Srs. deputados, com a própria emanança, com o segundo. Aprovado. Passa-se a primeira fase da hora do dia que cumpriuente a audiência pública cuja finalidade é debater o decreto 47368 de 6 de fevereiro de 2018 que determina o Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais de Trânsito. O credenciamento é a contratação de pessoas jurídicas de direito privado para o exercício da atividade de vistoria veicular. Empresas credenciadas em vistoria de veículos, empresas de tecnologia da informação e empresas de controle de qualidade especializada visando a operação das vistorias de identificação veicular. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. do doutor Felipe Fonseca Pérez, delegado de Polícia Civil, que neste ato está representando o doutor César Augusto Monteiro Alves Júnior, diretor do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais. O doutor Rafael Alexandre de Faria, delegado de Polícia, representando o doutor João Atacílio Silva Neto, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. A presidência também convidou a doutora Laene Pervidor Lança, procuradora da República de Minas Gerais. Também convidados a doutora Cristiane Neves Procópio Marlar, defensora Pública-Geral do Estado. A presidência regista e agradece à mesa dos trabalhos o presidente do doutor Leonardo Duque Barbabella, promotor de justiça de defesa do patrimônio público de Minas Gerais, em Belo Horizonte. A presidência regista agradece a presença do senhor Antônio Lúcio da Silva, delegado regional da Federação Nacional de Despachantes de Trânsito em Minas Gerais, FENADESP. Da senhora Ana Carolina Pacheco, procuradora do Conselho Regional dos Despachantes e Documentarias de Minas Gerais, representando o senhor Crispim José da Silva, presidente. Do senhor Anderson Matheus, presidente da Associação Profissional dos Despachantes e Documentarias de Minas Gerais. A presidência também regista e agradece a presença do doutor Henrique Rocha Sola, delegado de Polícia. A presidência indaga se o doutor Fábio Rodrigues de Almeida, membro da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, se faz presente. Legenda Adriana Zanotto Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública, passo aqui a fazer as nossas considerações iniciais. Queria agradecer a presença dos parlamentares, agradecer a presença aqui do doutor Barbabella, promotor de justiça, especialmente também dos nossos delegados de polícia que aqui vieram representando a Polícia Civil de forma a representar o doutor João Tarsílio Neto e também o chefe do DETRAN. Sejam muito bem-vindos, também os demais convidados aqui presentes, e também aqueles que, de certa forma, não estão aqui dentro fazendo parte diretamente do debate, mas também se encontram aqui, porque não há como também trazer todo mundo para dentro do plenarinho para fazer um debate. É impossível que faça um debate com um número exagerado de pessoas e a gente não consegue exatamente alcançar o nosso objetivo. Doutor Barbabella, eu começo aqui fazendo aqui, trazendo a Vossa Excelência, preocupações, deputado João Leite, que nos fizeram aportar a este requerimento. É do nosso conhecimento que essa mesma tentativa de fazer essas vistorias veiculares foi tentada no ano de 2013. Mas, felizmente, deputado João Leite, lá nós tínhamos o doutor Oliveira, então chefe do DETRAN, que não compactuou com aquilo que se armava de prejuízo para o povo de Minas Gerais. A época, o doutor Oliveira tinha sido nomeado pelo professor Anastasia, então, governador do Estado, e, na outra ponta, nós contamos com a presença do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual e na pessoa aqui presente do doutor Barbabella. A ação civil pública proposta, provocada pelo Ministério Público Estadual e acatada de imediato pelo Ministério Público Federal, deputado João Leite, eu fiz questão de, mesmo chegando da faculdade ontem à noite, fiz questão de fazer a leitura atenta da decisão da Justiça Federal proferida no dia 15 de maio de 2013. E o que nós assistimos aqui, deputado João Leite? Deputado João Leite, o que nós assistimos aqui é uma tentativa, mas assim, à luz do dia, à luz do dia, de driblar a decisão da Justiça Federal. O decreto baixado pelo governador do Estado nada mais é que uma tentativa escandalosa, escandalosa, de tentar burlar o decreto estadual. E por que é uma tentativa escandalosa? O que os termos da decisão são absolutamente claros no que diz respeito à competência para fiscalizar e vistoriar que é da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Aqui, doutor Barbabella, não só tenta terceirizar a atividade da Polícia Civil, mais uma vez, mais uma vez, uma tentativa sódida de tentar terceirizar a atividade da Polícia Civil, mas cria-se uma taxa e tenta dar outro nome para ela, sem respeitar o Código Tributário Nacional, sem ter o mínimo de respeito à decisão judicial. Só que a coisa, deputado João Leite, foi muito escandalosa, muito escandalosa. O juiz, doutor Guilherme Mendonça Doeller, juiz federal, titulado a 19ª federal, assim se manifesta na sua decisão, e ele traz aqui uma série de... ele traz em sua decisão muito bem fundamentada, e ele vem tratando aqui da incompetência do CONTRAN e do DENATRAN para baixar exatamente as portarias, deputado João Leite, que o governo do Estado fez aqui em Minas Gerais. Olha, eu quero aqui alertar os nossos companheiros da Polícia Civil. cuidado para não caírem em uma esparrela achando que deputado não sabe o que está por trás desse decreto. Nós sabemos o que está por trás desse decreto. E nós sabemos quem está por trás desse decreto. É um escândalo muito grave. Aliás, é o maior escândalo, é o maior escândalo, deputado João Leite, que o DETRAN está sendo usado, o DETRAN está sendo usado para arrecadar propina no Estado de Minas Gerais. Essa é a palavra e não tem outra palavra, deputado João Leite. Não existe outra palavra. O duro é utilizar uma instituição tão respeitada igual a Polícia Civil e o DETRAN que presta serviços tão relevantes a Minas Gerais. Toda sorte de ilegalidades está colocada nesse decreto. Um decreto direcionado às mesmas pessoas, deputado João Leite, que a Polícia Civil da Paraíba prendeu lá no Estado do Rio Grande do Norte, é a mesma empresa que deu início aqui a esse formato, até o contra o C, contra o V do decreto que foi feito lá na Paraíba, está sendo feito aqui no Estado de Minas Gerais. Agora, tem gente achando que deputado não recebe informação, que deputado não tem contato na própria polícia, que deputado não tem contato no meio político, que deputado não conversa com promotores e procuradores, como se a gente estivesse aqui fingindo que nada está acontecendo, deputado João Leite. Olha, um decreto que você, antes de baixar o decreto, deputado João Leite, está aqui toda nas nossas anotações, que vossa excelência tem conhecimento, que doutor Barbabella tem conhecimento, é o maior escândalo que eu já vi na história do Detran de Minas Gerais. E eu faço um apelo aos colegas, companheiros da Polícia Civil, cuidado para não embarcarem num decreto que, supostamente, está revestido de uma legalidade, mas, na verdade, ele está completamente eivado de imoralidade, de impessoalidade. É isso que trouxe os decretos, uma tentativa grosseira de burlar uma decisão da Justiça Federal. E eu estava aqui, deputado João Leite, colega deputado federal, ao ver a matéria do Jornal O Tempo, nos ligou hoje pela manhã, deputado, o que o senhor fez, o senhor está absolutamente correto ao chamar essa audiência, eu li a matéria do Jornal O Tempo. E é exatamente esse ponto. Imagine os senhores e as senhoras que estão nos assistindo pela TV Assembleia nesse momento e que, a partir de hoje, inicia aqui uma interação ao vivo com os deputados e os convidados que aqui se encontram. O Estado de São Paulo está cobrando o deputado João Leite porque lá adotaram esse procedimento, mas adotaram de forma de uma concorrência limpa, transparente, sem estar direcionada, a cobrança pela taxa da inspeção veicular, o valor mínimo em São Paulo é de R$ 40,00. Mas aqui em Minas Gerais, uma tabela que é inflexível começa com R$ 159,00. Isso para uma vistoria fixa. E para uma vistoria móvel da ordem de R$ 195,00. Deputado João Leite, o menor valor em Minas Gerais vai cobrar quatro vezes o que cobra o Estado de São Paulo. Isso, doutor Barbabella, se nós, homens públicos de bem, permitir que isso aconteça no Estado de Minas Gerais. Porque nós já vamos pedir aqui a consultoria, deputado João Leite, a nossa consultoria, que já prepare o projeto de resolução para que nós do bloco Verdade e Coerência possamos assinar para assustar os efeitos do decreto. Será a primeira providência legal que nós vamos fazer. Olha, antes do decreto ser publicado, deputado João Leite, já havia 52 EVCs constituídas na junta comercial. Como é que esse pessoal sabia? Quem forneceu essas informações? é a turma do ajeito? É a turma para onde ia ser direcionada? Olha, como é que nós estabelecemos que uma determinada empresa só pode fazer até 40 mil veículos? Olha, onde fica livre concorrência? Por que estabelecer esse limite? Empresas, deputado João Leite, que nós estamos com a relação aqui de endereços e até fotografias, empresas, duas EVCs na mesma rua? Qual foi a distribuição geográfica? Não respeitou a distribuição geográfica? No estado do tamanho da França? Querem enganar quem? Querem enganar quem? Olha, eu particularmente não concordo com a terceirização do poder de polícia da nossa gloriosa Polícia Civil dos Estados Unidos Gerais. Eu estava aqui e fui relator da Lei Complementar 84, quando nós extinguímos o quadro suplementado do delegado de polícia, transformamos cargos de carcereiro em agente de polícia, fui o relator dessa matéria no PLC 58, fui o relator da Lei Complementar 113, fui o relator da Lei Complementar 129, a última lei orgânica da Polícia Civil. Em nenhum momento nós deixamos avançar ou interferir na competência, deputado João Leite, da Polícia Civil, nas suas reais competências e atribuições. E me veio um famigerado decreto para tungar a competência da Polícia Civil, rasgar o Código Tributário Nacional e de forma escandalosa. Olha, nós temos aqui, deputado João Leite, estamos diante de uma vistoria que atingirá em torno de 3 milhões de veículos no Estado de Minas Gerais, com uma possibilidade de arrecadação por essas empresas da ordem de 500 milhões ano. quem está levando? Quanto está levando? Se estão achando que vão nos calar aqui na Assembleia, não. Nesta comissão, não. Se for em outras, pode até tentar, mas nesta comissão nós não vamos ficar calados, não. Nós vamos continuar botando a boca no trombone. E, graças a Deus, deputado João Leite, nós contamos com o Ministério Público Estadual e com o Ministério Público Federal. Mas eu estava pensando, doutor Barbabella, considerando que é uma tentativa de burlar uma decisão federal, considerando que resoluções do CONTRAN e DENATRAN já foram objeto de apreciação judicial, pelo mesmo caso, eu acho que nós temos que trazer para aqui também a Polícia Federal. Vamos trazer aqui a Polícia Federal para ajudar nessas investigações, porque isso é o maior escândalo que eu já vi no Estado de Minas Gerais. Se querem fazer alguma coisa que respeite a decisão judicial, que respeite o Código Tributário Nacional e que respeite a lei de licitação a 8666, dá uma olhada na lei, dá uma passeada na lei e pergunta se o decreto está em consonância. Ou será que o decreto estadual pode sobrepor os dispositivos da lei federal, de uma decisão federal, de um Código Tributário Federal? Então, essas são as nossas considerações, deputado João Leite. Eu sei que vossa excelência também tem considerações a fazer e é importante que a gente faça logo de início, porque o escândalo é enorme, é enorme o escândalo. E por mais que alguns tentem aqui tapar sol com a peneira, não vão conseguir. Falta de transparência, falta de transparência, não tem memória de cálculo, não há estudo da distribuição dos pontos no Estado de Minas Gerais para fazer. Não respeitou a distribuição dos postos de vistoria, as chamadas EVCs, com a questão da população veículo por cada região, micro-região, não se respeitou tudo de forma atabalhoada. Eles deviam estar achando não, decreto é do governador, todo mundo tem que dizer sim senhor, não senhor, está todo mundo calado, ninguém vai falar nada disso, como se a Assembleia não tivesse o dever constitucional de exercer controle sobre os atos do Poder Executivo Estadual. EVC em área rural, duas EVCs na mesma rua, que tipo de veículo, quantos veículos vão ser feitos lá na área rural? Alguém já parou para pensar nisso? Tamanha forma atabalhoada que fizeram esse decreto? 62,5% é o percentual das EVCs que foram constituídas na junta comercial antes do decreto. Antes do decreto. Então eu falo aqui para os senhores delegados, um dos requerimentos que eu já vou apresentar ao final da audiência é solicitando a abertura de inquérito policial imediata, imediata, por parte da Polícia Civil que tenha competência, competência é da Polícia Civil, para apurar isso, porque a coisa é escandalosa demais. mas o fato de ser decreto o governador não significa que ele está todo certinho. Aqui, deputado João Leite, Daniela, conforme está na matéria aí, e está no nosso paper, quem é Daniela? Daniela é a esposa de um cidadão e essa mulher foi presa pela Polícia Civil do Estado da Paraíba, exatamente numa operação que a Polícia Civil fez, exatamente por essas mesmas tentativas, por essas mesmas ações criminosas, e que a Polícia Civil da Paraíba não permitiu. não é possível que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais vá engolir uma situação como essa sem, e se for necessário, cortar na própria carga. Se a Polícia Federal tem o respeito que ela tem hoje, e aqui eu falo diretamente para os nossos colegas delegados de polícia, é porque tiveram coragem de cortar na própria carga. A Polícia Federal passou a ter o respeito que ela tem hoje porque passou a cortar na própria carga. A Polícia Civil não pode aceitar um escândalo desse dentro do território mineiro sem uma ação efetiva, concreta e muito rígida para combater o que aqui está em curso. Se o governo quer fazer algo bem feito, que ele cumpra princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, que o governo foi mal assessorado. Foi muito mal assessorado. mas nós sabemos de onde veio o decreto. Nós sabemos quem encampou esse decreto lá no governo. Nós sabemos quem preparou para o governador. E se o governador, deputado João Magalhães, não quisesse se envolver em mais um grave escândalo em Minas Gerais, em mais um, é bom que ele revogue esse decreto imediatamente, porque esse decreto é um lixo para a sociedade. Esse decreto, ele contempla uma armação para saquear o bolso do contribuinte de forma ilegal, de forma absurda. Então, eu quero aqui encerrar as minhas palavras dizendo que nós esperamos que o nosso Ministério Público esteja atento, que a nossa Polícia Civil e que o requerimento sairá aqui também pedindo a atuação da Polícia Federal. Até porque a mesma quadrilha que atuou no Rio Grande do Norte e atuou na Paraíba está atuando em Minas Gerais. Portanto, repercussão interestadual, o que traz a competência também da Polícia Civil, da Polícia Federal para estar atuando nesse decreto. o presidente se indaga os colegas deputados e ainda se desejam. Com a palavra o deputado João Magalhães. Presidente, V. Exª nos trouxe aqui uma grave denúncia que o governador estaria usando o Detran para arrecadar propina. Isso é grave. Grave não, gravíssimo. Eu gostaria que V. Exª falasse um pouquinho mais disso e quais as provas V. Exª podem nos apresentar da tão grave denúncia que V. Exª fez sobre o nosso governador e nosso principal mandatário aqui no Estado, chefe do Executivo. Acho que a denúncia é gravíssima. Se essa denúncia se procede, nós devemos abrir até uma CPI para apurar. Acho gravíssima essas informações que V. Exª acaba nos trazer. Eu gostaria que V. Exª falasse um pouquinho mais sobre isso. Se V. Exª tem essas provas que levem a esse fato que o governador estaria usando o Detran, que é um órgão respeitado do Estado, para arrecadar propinas. Deputado João Magalhães, com certeza, o pedido de CPI será aportado na casa. E eu quero contar com a assinatura de V. Exª. As provas que V. Exª deseja serão apresentadas ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual no momento adequado. Não sei se V. Exª tem conhecimento, mas os deputados federais, os senadores da República e os deputados estaduais têm prerrogativa de receber informação sem precisar revelar a fonte. Então, nesse momento, nós não vamos revelar a fonte. Até porque um dos empresários que procurou esse deputado e o deputado João Leite está morrendo de medo de ser coagido, de ser compelido e teme pela sua vida e a vida da sua família. Então, nós não vamos revelar a fonte para que, antes mesmo, essa fonte seja ameaçada ou seja banida aqui do Estado de Minas Gerais. Mas V. Exª pode ficar tranquilo. V. Exª vai ter, inclusive, nomes. até porque, no momento adequado, V. Exª vai ter nome. Mas, com certeza, isso cheira muito mal quando saiu da Casa Civil aqui desse Estado. Se o governador, que é o maior mandatário desse Estado, como V. Exª aqui disse, se o governador pensasse antes, ele deveria se cercar de uma assessoria melhor e não ser levado a assinar um decreto inescrupuloso como ele fez ao assinar esse decreto. Esse decreto, deputado João Magalhães, vou repetir em tom alto e claro para V. Exª. Esse decreto está, na verdade, direcionando essa vistoria veicular no Estado. Está, a não ser que V. Exª consiga entender que como que se cria 52 EVCs antes mesmo do decreto ser assinado? Como é que um cidadão vai adivinhar, como é que ele vai ter bola de cristal que o governador de Minas Gerais vai baixar um decreto para tratar desse tema sem saber? Como que ele vai adivinhar? Como é que se cria 52 EVCs numa junta comercial sem sequer o cidadão saber, a não ser que ele tinha informação privilegiada? A não ser que ele tinha informação privilegiada, mas teve, deputado. E a relação, se V. Exª quiser, das EVCs, estão aqui comigo. Eu posso passar para a V. Exª. Estão aqui. Estão aqui. A relação delas estão aqui. Isso aqui não é. O que? Com o CNPJ ainda. Com o CNPJ. Agora, eu vou trazer melhor para o senhor. Eu vou trazer os endereços com as fotos das EVCs que foram criadas. olha, a Assembleia, ela tem o dever de instalar a CPI. A audiência pública, deputado João Magalhães, é apenas a primeira ação que a Assembleia está tomando. Porque eu tenho certeza que o Ministério Público Estadual vai propor a ação civil, vai propor o inquérito, vai propor o inquérito diante do escândalo. Olha, o cidadão já não aguenta pagar mais imposto. O cidadão paga IPVA, IPI, taxa de licenciamento, seguro obrigatório, e aí querem arrumar mais uma taxa que eles não querem chamar de taxa. Eles não querem chamar de taxa, mas por que ela é cobrada? Porque tem uma prestação no serviço. Ah, não, vamos pegar o Detran. O Detran, senhores delegados, está sendo usado. O Detran está sendo usado para essa picaretagem que o governador fez. Agora, não é de se estranhar, deputado João Magalhães, não é de se estranhar que tenha partido deste governo. Até porque quem está sentado na cadeira de mandatário foi chamado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal de chefe de organização criminosa. E isso não foi eu que chamei. Vossa Excelência está desviando o foco. Não, não estou, não. De um caso específico. Não, não é um caso específico. Se Vossa Excelência quiser, eu deixo com a cobra da delação no Bené. Eu não pedi a Vossa Excelência em nome de fonte. Eu pedi a Vossa Excelência para apresentar as provas. Isso aqui não é prova, isso aqui é um paper, é um arrasoado. E Vossa Excelência agora quer empautar até o Ministério Público, o Ministério Público vai abrir. Como Vossa Excelência tem essa informação que ele vai abrir? Na hora que Vossa Excelência for, se Vossa Excelência permanecer aqui na comissão, Vossa Excelência vai ouvir o promotor. Vossa Excelência vai ter a oportunidade. Foi o mesmo promotor que atuou nessa aberração aqui, juntamente com o Ministério Público Federal. Vossa Excelência leu essa decisão federal? Não? Então, Vossa Excelência deveria ler. Porque os termos da decisão atacam exatamente os termos do decreto. É exatamente, é contra o C, é contra o V. Só que aqui estava sendo atacada as resoluções do CONTRAN e da ANATRAN. Mas o objetivo é o mesmo. É terceirização de fiscalização veicular, é transferência do poder de polícia, é criação de taxa de forma ilegal. Não se cria taxa. Vossa Excelência foi deputado federal por cinco mandatos. Vossa Excelência sabe perfeitamente. Eu não sou o contrário à geração de emprego de nenhum dos senhores que aqui se encontra, não. Pelo contrário. Nós temos que gerar emprego. Mas quando se trata da administração pública, tem princípios a ser observados. E esses princípios têm que ser observados. Quer queira, quer não. Mas nós teremos aqui, deputado João Magalhães, a oportunidade de ouvir o deputado João Leite, o promotor Barbabella. Vamos ouvir aqui os delegados de polícia que vieram representando a chefia da Polícia Civil e o Detran. E vamos ouvir aqui outros convidados. Então, a audiência, essas são as minhas considerações iniciais. Para a minha leitura que eu fiz isso aqui, a leitura que eu fiz, não é do Pepe, não. O Pepe traz informações adicionais. A conversa que eu tive com o denunciante e que tem muitos, tem centenas de e-mails no meu gabinete denunciando, tem gente nesse momento mandando mensagem aqui para a Assembleia, reafirmando as denúncias que eu estou fazendo. Ô, deputado João Magalhães, tem prefeito, tem gente procurando o prefeito da cidade falando assim, poxa, me arruma essa boca aí também, a coisa está escancarada lá na ponta da linha, procurando o prefeito, me arruma essa boca também porque eu quero essa boca. Olha, se querem fazer, que façam de forma a obedecer os ditames da lei, mas não de forma tão escrachada, tão escancarada como foi feito nesse decreto. Agora, você que está assistindo à TV Assembleia vai pagar mais 159 reais por uma taxa de forma ilegal tratada por um decreto. O que nós vamos fazer aqui? Mas pode ficar tranquilo, nós vamos chamar também o Tribunal de Contas do Estado, porque a comissão aqui houve falha da presidência, era para estar aqui, era para estar aqui um conselheiro do Tribunal ou um técnico do Tribunal de Contas também nos ajudando, porque isso aqui é um escândalo muito grave. Agora, infelizmente, o governo acha que pode tudo. O governo erra, gente. O governo erra. Não é só esse governo, não. Qualquer governo erra. O Temer não baixou um decreto lá da reserva? Baixou. Depois que a população chegou, ele voltou com o decreto, desfez o decreto. O que o governador tem que fazer? Começa tudo de novo. Quer fazer? Não tem problema nenhum, não. Faz tudo de novo. Mas dá transparência, abre concorrência, faz através de lei, faz aquilo que a lei determina e não usa a nossa querida Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que já está tão combalida. Tão combalida. Porque hoje a Polícia Civil passa pelos piores momentos da sua história na relação efetiva. E não tem efetivo. E aí o pouco que tem ainda é submetido a um constrangimento desse. Eu queria dizer aos nossos delegados de Polícia que tem um enorme respeito pela Polícia Civil. Aqui estive ajudando a Polícia Civil inúmeras vezes. Mas que hoje o Detran da Polícia Civil passa por um constrangimento enorme na sua história. O Detran já foi um órgão extremamente respeitado nesse Estado, com serviços altamente relevantes, com serviços que vêm cada vez mais melhorando a qualidade do atendimento para o cidadão chegar, ficar menos tempo. Os focos de corrupção que apareceram foram sempre estourados em quedas, combatidos. Sempre, sempre. Mas vir de cima para baixo da forma que está vindo é um escândalo. É um escândalo. Indago ao deputado João Magalhães se ainda deseja fazer dúvida da palavra. Sim, presidente. Rapidamente. Vossa Excelência tem a palavra. A sentença é até bem esclarecedora. Ela é bem esclarecedora. Porque ela relata os demandantes que o CONTRAN e o DENATRAN por meio dos atos infralegais impugnados na presente ação civil pública impuseram aos cidadãos proprietários de automóveis o dever de realizar em vistorias em empresas privadas como requisito para o registro e licenciamento de veículos. Se a sentença nada mais diz é que declara inconstitucional a inconstitucionalidade incidental da resolução do CONTRAN condena a União a obrigações de não fazer consistente em absteço de exigir dos jogos de trânsito e estados nas gerais que impõe aos proprietários de automóveis a realização de vistorias de empresas. Isso não foi o governador que inventou. Isso é uma determinação do CONTRAN e DENATRAN que está exigindo que os estados façam as inspeções veiculares. Estou errado? As vistorias veiculares. Estou errado ou estou certo? Só pede que se abstenham. Mas quem está obrigando é o DETRAN e o DENATRAN. Vamos ouvir, procurador, promotor? Vamos ouvir, então. É porque eu estava esperando, aguardando o deputado João Leite, porque o deputado João Leite queria... Mas não é isso, não, deputado João Leite, o deputado João Magalhães. Vossa Excelência leu... Não, Vossa Excelência leu um pedaço da sentença. Vossa Excelência deu um pedaço da sentença. Eu li a sentença toda. Eu li a sentença toda. Mas se Vossa Excelência quiser, eu mando tirar a cópia e entrego para Vossa Excelência. Isso aqui é uma decisão judicial que é pública. Agora, o que nós estamos diante, deputado João Magalhães, é algo inaceitável. E se o cidadão, se o cidadão mineiro soubesse desse decreto e tivesse condições de estar aqui, essa Assembleia, isso aqui não tinha lugar, não. Isso aqui causa uma revolta popular. O cidadão não aguenta mais, não. R$ 159,00. Quer fazer? Vão fazer na forma da lei. Vão respeitar. Eu estou aqui, já chegando aqui. Várias pessoas já estão mandando mensagens aqui, já estão interagindo com a Comissão de Segurança Pública. Agora, impor isso ao DETRAN, da forma que foi imposto, sinceridade, eles vão imposto ao DETRAN pelo governador. Pelo governador. DENATRAN, deputado. DENATRAN foi suspendido das resoluções. Aqui, se Vossa Excelência lê a sentença toda, começa a atacar as resoluções do DENATRAN e do CONTRAN, portarias e resoluções. Só que o objeto dessas portarias e resoluções é exatamente o objeto dessa audiência pública. Vamos passar a palavra aos nossos convidados, deputado João Magalhães. Porque aí, assim, Vossa Excelência talvez tenha uma condição de estar aqui fazendo uma intervenção com mais tranquilidade, com mais propriedade. Passa a palavra ao doutor Leonardo Duque Barbabella, promotor de Justiça e de Defesa do Patrimônio Público em Belo Horizonte. O senhor dá a palavra, doutor. Excelente, senhor presidente dessa comissão, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, deputado João Magalhães, deputado Cabo Júlio, senhores delegados aqui presentes, autoridade da Polícia Civil, demais presentes. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade dada ao Ministério Público de participar deste importante ato democrático para discutir uma questão que atinge a todos os contribuintes proprietários de veículos do Estado de Minas Gerais e a própria segurança pública. Em 2009, o Ministério Público instaurou o Enquete Civil Público para questionar a vistoria realizada por empresas privadas com base nessas atos normativos do DENATRAN e do CONTRAN. O fato chegou ao conhecimento do Ministério Público por parte do então diretor do DETRAN, doutor Oliveira Santiago. Rapidamente, eu, pelo Ministério Público Estadual e o doutor Tarcísio Henrique pelo Ministério Público Federal. Realizamos as apurações competentes, formamos a convicção e foi expedida, presidente, talvez esse fato o senhor não saiba, mas, antes de ser questionada esta resolução, o Ministério Público expediu uma recomendação ao DETRAN que foi plenamente acatada pelo então diretor, doutor Oliveira Santiago, que, proibindo, determinando que o DETRAN se abstivesse de delegar ao particular o poder de polícia de vistoria de veículos. Por quê? Porque esse é um serviço compulsório imposto ao cidadão que exige lei criando a devida obrigação tributária e, mais que isso, a vistoria do veículo para licenciamento e registro, ela objetiva verificar se aquele veículo é objeto de crime, se o seu chassi foi fraudado, se ele foi adulterado, porque, neste caso, o órgão público, que aqui em Minas Gerais é o DETRAN e alguns outros estados são autarquias, é obrigado a apreender este veículo e o possuidor deste veículo, ele é suspeito de prática de crime, vai ser instaurado um inquérito policial para cada veículo cujo chassi houver suspeita de adulteração. Em razão disso, foi expedida a recomendação e plenamente acatada pelo DETRAN. Ocorre que o DENATRAN e o CONTRAN passou a constranger o chefe do DETRAN a descumprir a recomendação do Ministério Público. Foi então que o Ministério Público ajuizou essa ação judicial e, na época, pessoas que já estavam se credenciando anteriormente, em pouco tempo havia mais de 600, chegando a quase 900 pessoas, presidente, representaram contra a minha atuação, eu respondi um inquérito, uma correição na corrigedoria preparatória, porque alegaram que eu fui muito rápido na minha decisão de impedir esse prejuízo para a sociedade mineira. Isso significava, como a perícia feita pela, na época, pela própria Polícia Civil, pela própria perícia técnica, cerca de 5 bilhões de reais que seriam sangrados da economia popular em apenas a cada ano de vigência dessa vistoria privada de autenticidade de veículo. E em Minas Gerais, em torno de 500 milhões de reais. Então, em virtude disso, a ação foi ajuizada contra o CONTRAN e o DENATRAN, contra a União, para que ele se abstivesse de constranger o DETRAN para que ele desatendesse a recomendação do Ministério Público. Isso é de conhecimento notório, já é de praxe que o brasileiro está sujeito a uma carga tributária violentíssima de mais de 50% de toda a sua renda. Agora, nós já temos uma taxa de vistoria e registro de licenciamento de veículos, que é um serviço realizado hoje pela Polícia Civil, que aqui eu quero parabenizar as nossas autoridades policiais. A Polícia Civil é uma instituição parceira do Ministério Público, especialmente da Promotoria de Patrimônio Público, o doutor Filipe, que esteve lá comigo, nós conversamos a respeito, temos o maior carinho. tenho certeza que a intenção é a melhor possível, mas existe uma decisão judicial, existe uma recomendação do Ministério Público em vigor, o inquérito foi arquivado porque essa recomendação foi atendida, esse serviço é um exercício de poder de polícia que não pode ser delegado, o contribuinte mineiro e do Brasil já está sufocado com uma carga tributária medonha, já existe uma taxa de registro e licenciamento de veículo cobrada pelo Estado para que agentes públicos da Polícia Civil, que são os analistas de Polícia Civil, realizem essa atividade, então não, seria absolutamente inadmissível que existindo esses servidores que se transfira esse serviço que é poder de polícia para o particular e eu pergunto, a empresa privada quando se deparar com um veículo adulterado, presidente, ela vai aprender o veículo? Ela tem poderes para isso? A empresa privada tem poder para aprender para poder exercer uma atuação compulsória em cima do cidadão? Não pode. Nós tivemos aqui uma ação aqui em Belo Horizonte, também de nossa autoria lá do patrimônio público contra a BNH Trans, pelo exercício indevido do poder de polícia. A mesma coisa é essa atividade de fiscalização de autenticidade de veículo. Então, o Ministério Público instaurou o inquérito civil no mês passado, quase 30 dias, foi oficiado à Polícia Civil para informar, para que nós tivéssemos um conhecimento formal acerca das circunstâncias, foi requisitada novas informações na Justiça Federal acerca da vigência das decisões tomadas pelo órgão federal e com base nelas e com essas novas informações que o presidente nos trouxe aqui, inclusive que houve a constituição de inúmeras empresas antes mesmo do decreto ser entrado em vigor, ser editado, o que agora me chamou a atenção, presidente, porque essa é uma informação nova. Eu peço até essa de que foram instauradas e abertas inúmeras empresas antes mesmo do decreto. Então, eu vou ler esse e-mail para o senhor que chegou agora para a comissão, Maria Carolina da Silva Costa, 10 horas 42 minutos e 52 segundos, Belo Horizonte. Bom dia. Gostaria de saber como fica a situação das pessoas que abriram empresas, alugaram galpão, contrataram serviços de contabilidade, pagou para futuros funcionários o curso de vistoria na empresa credenciada pelo Detran, fez contrato de prestação de serviços e de certificação ISO, totalizando um gasto de em torno de 50 mil reais caso essa assembleia procédio. Está aqui, e-mail, está aqui, acabou de chegar aqui para a assembleia. O senhor tem a palavra, continua com a palavra. Então, eu pediria para que o senhor encaminhasse essa documentação para ser anexada aos autos do Enquete Civil. Eu concito aqui a própria Polícia Civil e o Detran, que sempre foi parceiro do Ministério Público, eu estou na Promotoria de Patrimônio Público há 15 anos, o Detran, nesse período, o Detran atuou de forma absolutamente submetida a ordenamento jurídico em parceria com o Ministério Público e eu concito também, doutor Felipe, o Detran e a própria Polícia Civil para que continue essa parceira do Ministério Público e para que os nossos cidadãos, contribuintes, proprietários de veículos não sejam onerados mais uma vez com essa possibilidade de transferência para o particular da vistoria para registro de assinamento de veículos. Muito obrigado, presidente. Agradecemos as palavras do doutor Barbabella. Como se vê, o inquérito já está aberto. Então, a Assembleia não está trazendo algo tão novo assim. Mas eu queria, depois, fazer aqui a leitura de outros pontos da decisão judicial que é fundamental. Mas, antes disso, vamos passar a palavra aos deputados João Leite. O senhor tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Queria saudá-lo, saudar o deputado João Magalhães, deputado Cabo Júlio. E saudar o doutor Barbabella com a sua larga experiência nesta questão, um vigilante permanente representando a população de Minas Gerais nas questões do DETRAN, especialmente. Deputados, agente Rodrigues, já éramos deputados aqui quando nós tivemos a CPI do DETRAN. Eu fui o presidente daquela comissão parlamentar de inquérito e que acabou indiciando muitas pessoas. Uma das propostas dos membros da comissão parlamentar de inquérito e corroborado também pelo Ministério Público e pela própria Justiça naquele tempo, era de que o DETRAN saísse da Polícia Civil. Foi uma reação fortíssima da Polícia Civil. Nós tínhamos uma grande dificuldade porque está consagrado na Constituição do Estado de Minas Gerais que a Polícia Civil é detentora do licenciamento, detentora da fiscalização, detentora de tudo. Os policiais não aceitaram, não aceitavam abrir mão do DETRAN e trouxeram todos os argumentos. É fundamental para o trabalho de investigação da Polícia Judiciária, ter o controle de tudo. E agora nós deparamos com a Polícia Civil silenciosa. O governador decretando a perda de atribuição, que não é competência, não é? Você bem que... Bom, mas a Polícia Civil aceitando que o governador por decreto, por um ato institucional, coisas de ditadura, determine que a Polícia Civil não tenha essa atribuição mais e que essa atribuição será dada a particulares. Eu estou, assim, impressionado, porque aqueles delegados antigos, aqueles investigadores que frequentavam e nos pressionavam na CPI do DETRAN e que teve uma presença grande de pessoas alheias à Polícia Civil e que se envolveram em crimes no licenciamento. Eu me lembro, nesse plenário aqui, de ouvirmos uma pessoa, detentora de carteira nacional de habilitação, que não sabia ler nem escrever. Não conseguiu ler aqui, nesse plenário aqui mesmo, nesse plenário. Não conseguiu ler uma manchete do jornal O Tempo. Ela não conseguia. E tinha carteira nacional de habilitação. A Polícia Civil foi firme, não abriu mão. E, agora, vemos a Polícia aceitando que ela não tem que deter esses dados, essas informações, para cuidar do seu trabalho, que é o trabalho de fiscalização, investigação, que fala um filho de policial civil. Meu pai já faleceu, mas era policial civil. Depois, impressiona, o doutor Barbabella, que é mais afeito esses documentos do Detran, está aqui. Todas as empresas, doutor Barbabella, a maioria que eu tenho aqui foram abertas no dia 29 de 1 de 2018. Agora, o que chama atenção, eu conheço bem essa região de Belo Horizonte, porque foi onde eu nasci, na Vila Oeste, nasci na Vila Oeste, na beira do Rio Tijuco. Comecei a jogar futebol ali. A Rua Púrpura é no Alto Espinheiro, na região Oeste de Belo Horizonte. A dona dessa empresa chama-se Lília de Souza Martins da Silva e o outro sócio, Rodrigo de Souza Martins da Silva. Com licença, doutor Barbabella. Depois, nós temos a pioneira Vistoria, o bairro Dom Bosco, perto do Cicobi, ali, no Anel Rodoviário, região noroeste de Belo Horizonte também. O senhor Rafael de Souza Martins da Silva é um dos sócios. E o senhor Alarico José Barbosa Bisneto, Barbosa Bisneto, ele, pronto, Rodrigo Martins da Silva e Rafael de Souza Martins da Silva. Rodrigo também de Souza Martins. Com licença, doutor Barbabella. A Líder Visturias na Rua Sacadura Cabral, lá no meio da Vila Oeste. Também, 29 de 1 de 2018, proprietário, senhor Alarico, de novo, Alarico José Barbosa Bisneto e Rafael de Souza Martins da Silva. De novo, o senhor Rafael. Será que ele está aí, gente? A Control, Visturias Limitada, no Bonfim, região noroeste de Belo Horizonte também. Proprietário, Alarico José Barbosa Bisneto e Rafael de Souza Martins da Silva. Será que ele está aí? Tem uma telespectadora da TV Assembleia preocupada com o desemprego. Parece que são poucas pessoas empregadas. Seu Alarico e o senhor Rafael, eles estão em todas. Delta Visturias, lá no Padre Eustáquio, região noroeste de Belo Horizonte também. Proprietário, Rodrigo de Souza Martins da Silva e dona Lília de Souza Martins da Silva. É pouca gente empregada, viu, gente? Os sócios. União Visturia de Veículos, no Prado, região noroeste de Belo Horizonte também. Proprietário, Lília de Souza Martins da Silva e Rodrigo de Souza Martins da Silva. Está aqui. Exames Visturias, na Rua Rondônia, no Novo Glória, região noroeste de Belo Horizonte. O Novo Glória é vizinho ao Dom Bosco, gente. Ali está o campo do Galo de Ouro, ali no Dom Bosco. Proprietário da Exame Visturias, excelência, promotor de justiça, doutor Barbabella, exemplo para todos nós, Lília de Souza Martins da Silva e Rodrigo de Souza Martins da Silva. Direcional Soluções, Rua Jerusalém, no Glória também. Proprietário, Alarico, José Barbosa Bisnetto e Rafael de Souza Martins da Silva. Eu tenho todos os CPFs, viu, gente? Tenho o CNPJ, todos abertos no dia 29 de 1 de 2018. Opa, um aqui na região leste de Belo Horizonte, a única. Agil Visturias Veiculares, no Baixo Saudade, na Rua Arcos. Proprietário, Alarico, Alarico José Barbosa Bisnetto, Rafael de Souza Martins da Silva. Lembrar que eu sou filho de investigador, viu, gente? Está aqui a Apta Visturias, lá no meio da Vila Oeste, Rua Sacadura Cabral, 638, na Vila Oeste. Proprietário, Rafael de Souza Martins da Silva e Alarico de novo. Olha ele aí de novo, Alarico, gente. De novo Alarico. Mais sortura esse moço, hein, João Lília? Muito. Tudo aberto. Tudo aberto no dia 29. Doutor Barbabela. Gol de Visturias Rua Jerusalém, no bairro Glória. Proprietária, Lília de Souza Martins da Silva e Rodrigo de Souza Martins da Silva. Estop, Visturias. Bairro Santa Maria. Bairro Santa Maria, gente, fica ali no anel rodoviário com a Via Expressa, vizinho também da Vila Oeste. Lília de Souza Martins é a sócia e Rodrigo de Souza Martins da Silva. Vou passar isso tudo para o doutor Barbabela, não é? Rua Dalva, no Bom Fim, Contro ou Visturias. Alarico José Barbosa Bisneto. É na Rua Dalva, número 11. E aí tem uma coisa interessante, o sócio dele é o Rafael de Souza Martins da Silva. É o endereço, doutor Barbabela, da Contro. É na Casa da Paz, uma funerária. Nós fomos lá, está aqui, cadê a TV Assembleia? Está aqui, é uma funerária. A Visturia vai funcionar na funerária. É algo assim... É, não está direcionado. Impressionante, não é? Seu Alarico, que é o dono da... Não sei se é da funerária, doutor Barbabela, ou dessa empresa de Visturia. Túnel Visturia, Avenida Raja Gabalha, no bairro Alpes, também. Essa foi 8 de 2 de 2018, que ela foi aberta. GTC Visturia Veicular, 31 de 1 de 2018. Rua Salomão Camargos, no Jardinópolis. Aqui é o senhor Ricardo da Silva Castro, que é... 6 de 2, não é? Clemente Visturia Veicular, na Cidade Nova, na Rua Luther King. João Antônio Tadeu Clemente, é o dono. Também abriu a empresa, no dia 26 de 12 de 2017, esse. Rede Viste Veicular, 29 de 1 de 2018, Gabriel Rocha Gualberto. 29? Do 1 de 2018. Túnel Visturia Veicular, Gilberto Abreu Rocha, é o dono, com Paula de Oliveira Cacheta, sócia. E aqui temos a terceira Visturia, Pablo Ebert da Silva Santos. Desculpe ter atrapalhado sua frente aqui, mas eu estou, assim, impressionado. Eu participei daquela... Nós tivemos, inclusive, uma extensão da CPI do Detran, e foi um trabalho, assim, duríssimo. E eu não imaginava que, novamente, teríamos uma situação como essa. É uma situação que, de alguma forma, compromete o Estado de Minas Gerais, compromete, nesse momento, o governo do Estado, e compromete, se não houver uma palavra da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, compromete a Polícia Civil. Está falando alguém que ama a Polícia Civil? Filho de policial civil. É inaceitável isso aqui. Isso aqui é inaceitável. Estamos caminhando para uma outra CPI do Detran. É dolorida. 21 pessoas foram indiciadas na CPI do Detran. Responderam criminalmente na CPI do Detran aqui na Assembleia Legislativa. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais denunciou todas. 1.500 pessoas ao todo. Lembro aqui, doutor Barbabela. Estamos próximos de uma nova CPI do Detran. Imaginem, com esses elementos aqui, a Assembleia Legislativa, que representa a população de Minas Gerais, ela não pode ser conivente com isso. Ela não pode aceitar isso aqui. Sei que os outros deputados aqui presentes, o deputado Cabo Júlio tem uma história na segurança pública, ele sabe da gravidade do que nós estamos tratando aqui, e eu passo as mãos já do doutor Barbabela, toda essa documentação, mas sem perda da responsabilidade da Assembleia Legislativa. Se o governo não deu a resposta, se a Polícia Civil não deu a resposta, o caminho da Assembleia Legislativa é uma comissão parlamentar de inquérito quando a Assembleia se transforma em poder judiciário. Muito obrigado, presidente. Agradecemos a intervenção do deputado João Leite. Passa a palavra ao deputado Cabo Júlio. Bem, em primeiro lugar, eu queria dar bom dia a todos, aos deputados, uma saudação especial do doutor Barbabela, fazer em revê-lo, inclusive fazer menção aqui à vitória que a promotoria teve com o retorno do doutor Eduardo Nepomuceno, a quem nós damos louvores também. Ele, senhor, por favor, doutor Barbabela, leve o abraço a ele e falar que todos nós ficamos felizes com a volta dele, porque a gente sabe do seu espírito combativo. Está certo? Qual é a vitória da sociedade? Mas, de uma forma muito especial, que o senhor leve o abraço a ele, porque ele é bastante combativo e isso é bom para a sociedade. Quero saudar os nossos delegados, os representantes aqui e o público. Bem, eu tenho, doutor Barbabela, algumas dúvidas e algumas certezas. Me permita fazer algumas pequenas considerações para depois eu já passar para a certeza. Eu não tenho a menor dúvida que esse decreto precisa ser revogado. Já vou começar pela certeza. Falo isso com muita propriedade de alguém que é deputado da base. E aí, para a gente conversar. A gente conversar com o Ministério Público, conversar com a Assembleia, conversar com o Detran, conversar com as pessoas atingidas, sejam de um lado ou de outro. A gente precisa iniciar uma conversação, porque da forma como está, não dá. Tenho algumas certezas. Por exemplo, o fato de que todas essas empresas abertas, e foi passado aqui, que 80% das empresas pertencem às mesmas pessoas, isso é muito grave. É muito grave isso. Então, é preciso ser revogado para a gente conversar. sem querer dar prejuízo a ninguém. A outra certeza, já havia dito isso para os nossos colegas, que o fato do custo de uma transferência, hoje custar 159, e a partir daí custar 159, mais 159, me preocupa muito. E já havia dito para os senhores que isso precisa ser objeto de uma reflexão, porque vai dobrar o preço. Por mais que a gente tenha muitos argumentos, vai ser uma vistoria diferente, e tal, 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 a vistoria atual, ela é frágil, não sei, isso pode ser argumento, mas isso me preocupa muito, esse aumento, e aí acho que o Ministério Público tem um papel fundamental nessa fiscalização, como é que nós vamos dobrar o preço de uma vistoria, isso me preocupa muito, por isso que eu acho que tem que ser objeto de uma conversa melhor. Doutor Bambela, eu tenho algumas dúvidas quanto à competência, isso aí, já reafirmei a minha certeza aqui, de que o decreto precisa ser revogado para a gente conversar, todo mundo, inclusive o Ministério Público Federal, o Estadual, o próprio Detran, e as pessoas envolvidas, isso eu já afirmei, que eu concordo com essa tese, e temos que defender, e aí acho que se, porventura, insistirem em não, em não, viu, João, se insistirem em não revogar, cabe a nós, a Assembleia, assustar esse decreto, e aí conte comigo, eu acho que muitos dos nossos colegas vão defender essa ideia também. A única dúvida que eu tenho, e essa dúvida me trouxe uma preocupação, é sobre a competência, por exemplo, a competência para delegar, aí o senhor fez uma indagação que me deu uma certeza, tá, o carro vai para lá, para o particular, fazer, por delegação, para fazer essa vistoria, aí eu verifico lá, que esse carro é objeto de adulteração, ou de crime, e aí, o particular vai agarrar o cara lá? Essa é uma pergunta que me causa, não tem uma resposta a isso. Quanto à delegação, eu tenho uma certa dúvida, por exemplo, hoje existe um pátio que é por delegação, o veículo está à disposição da Polícia Civil, é responsável da Polícia Civil, mas está delegado, tudo bem, mas já todo o processo já aconteceu, nós temos, por exemplo, essa é a minha dúvida, mas eu já cheguei na certeza do senhor, como é que vamos fazer? Vai chamar, segura aí que eu vou chamar a polícia, o cara vai picar a mula, a outra questão quanto à delegação, é a questão da identidade na UAI, então isso eu tinha uma certa dúvida, mas me causou um certo nó com essa indagação, e se lá o Detec que o carro é clonado, o BG é de crime, e aí como é que nós vamos, precisamos responder, eu acho que o Detran, a Assembleia, todo mundo precisa responder essas perguntas, para talvez construir uma saída, que não deixe qualquer dúvida, isso aí me trouxe, tudo bem, o cara chega lá, o seu carro é clonado, peraí que eu vou chamar a polícia, tá, fui, isso, isso, e por último, esse aumento de despesa me preocupa muito, e não é um aumento, é o dobro da despesa, isso me causa muita estranheza, aí podemos discutir, não, mas já estava lá na resolução, só não era cobrado e tal, então eu acho, que essa é a minha palavra inicial, e falo isso com muita tranquilidade, como alguém que é da base de governo, mas não tem obrigação de concordar com o que eu acho incoerente, maluco, e falo isso com muito respeito à Polícia Civil, porque eu já havia colocado essas dúvidas, que eu acho que a gente vai conversar, mas uma certeza, eu saio daqui, nós precisamos, o governo precisa ter a sensibilidade de revogar, porque eu havia dito isso antes da reunião, se não revogar, a Assembleia vai assustar, eu tenho a certeza disso, pelo sentimento que se tem, a Assembleia tem o poder para isso, mas eu acho que precisamos, se vai construir um outro decreto, vamos construir a muitas mãos, para não deixar nenhuma dúvida, nenhuma irregularidade, e aí, por exemplo, isso me chamou, é preciso ter uma saída para essa ideia, de que o João Leite está lendo ali, toda a empresa é do mesmo dono, nós não podemos permitir isso não, aí, aí ficava a minha dúvida, porque eu vi uma reportagem falando em cartel, mas cartel como? Como o deputado começa a ler, eu falo assim, a tal da Viviane lá, o Lilian, ela está na empresa A, na B, na C, na D, na E, na F, olha, como é que vai fazer? Eu acho que a gente precisa ter argumentos, e mecanismos, para não permitir isso, é um absurdo, o tal do não sei o que neto aí, o cara está em todas, o tal do alarico da funerária, o tal do alarico da funerária está em todas, eu acho que nós não podemos dar margem a uma interpretação perigosa, então, eu acho que, primeiro passo, precisamos sair daqui com a certeza de que isso vai ser revogado, para fazer uma reconstrução mais detalhosa, detalhada, que não crie um custo exacerbado ou dobrado para o cidadão, e mais do que isso, eu acho que aí cabe a Polícia Civil abrir uma enquete para chamar essas pessoas, espera aí, como é que você ficou sabendo desse negócio? Você agora é de vinho, tem bola de cristal? Ficou sabendo e todo mundo foi lá e criou 50 empresas? Como é que é isso? Cabe essa discussão? Então, eu acho que é prudente que se revogue isso para a gente fazer uma construção, inclusive, doutor Mabella, uma construção com a participação da Assembleia e do Ministério Público. Essa é minha palavra introdutória, ok? Muito obrigado. A presidência informa ainda que estão chegando várias mensagens aqui, tenho convicção e provas de que houve, sim, o vazamento de informações privilegiadas, sendo que aqui, nesta audiência pública, não seria cabível fazer menção aos detalhes, uma vez que, caso seja necessário aprofundar nesse favorecimento, tais informações seriam precedidas para apurar melhor o fato em si. Eu não estou falando o nome da pessoa, não. Um absurdo, o que tive conhecimento? Tem empresa que, desde o ano passado, já tinham conhecimento de todo o conteúdo do decreto e portaria. Excelentíssimo, senhor deputado Sargento Rodrigues, caso seja necessário, posso ir pessoalmente explicar o que tenho conhecimento. Caso de polícia, essas empresas devem ser excluídas do certame, um verdadeiro monopólio da ECVs. Excelentíssimo, senhor deputado, faça a consulta dessa empresa, dessa empresa, foi aberta dia 23 de 1 de 2018, com o CNPJ 29.503.963, barra 1.000, ao contrário, barra 90, no município de Itabirito. Olhem esta empresa, essa já está aprovada, aguardando a apresentação do quadro de vistoriadores. Um verdadeiro absurdo. Então, são aqui, tem outra aqui que chegou. Algumas dessas empresas foram abertas este ano, como Eireli. Qual a segurança que vou ter em contratar uma empresa com capital social de 10 mil reais? se caso ocorra algum dano com o meu veículo? São questões que envolvem, inclusive, a insegurança jurídica, deputado João Leite, que permeiam a criação dessas empresas, as garantias que devem ser dadas, porque o veículo do cidadão é um patrimônio, não pode ser entregue assim a qualquer um. E da forma que foi colocado, 80% das empresas aqui, o deputado João Leite fez a leitura, estão na mão de quatro pessoas. Como é que essas pessoas sabiam? Como é que essas empresas foram criadas? Então, tem mais uma aqui. Presidente, eu vou pedir a V. Exª da licença, porque eu tenho outra reunião. Como está sendo gravado, depois eu vou pegar toda, para acompanhar, até para ouvir a posição. Mas eu já avisei ao deputado João Leite que se o governo, porventura, não revogar, que eu acho que a grande maioria de muitos deputados vão ser a favor de um projeto que pode ser de V. Exª, de autoria com o deputado João Leite, de assustar através da Assembleia. Só para deixar essa minha posição favorável. Ok. Registre as palavras do deputado Cabo Júlio. Como é possível uma empresa possuir um capital social declarado, conforme o site da Receita Federal, muito inferior ao custo de implantação informado pela senhora Maria Carolina da Silva Costa, de aproximadamente R$ 50 mil. Essas empresas vão funcionar como? Então, estão chegando aqui diversas mensagens. Aqueles que não desejam falar aqui ou têm algum receio de falar aqui, podem depois procurar a doutora Laura, no meu gabinete, que a gente vai receber essas pessoas, porque as informações que nos forem repassadas, nós estaremos fundamentando. Primeiro, o pedido de abertura de CPI e também encaminhando-os à Polícia Civil e à Polícia Federal e ao Ministério Público. Está aqui a portaria 720, de 30 de novembro de 2017, Alarico José Barbosa Bisnetto. Artigo 1º. Portaria aqui, a decisão, caçar nos termos do inciso 5 do artigo 256, combinado com o inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 263, ambos os CTB e a CNH do condutor. O Alarico teve a carteira dele caçada também, gente. Está aqui levantado. O famoso Alarico aqui, que figurou aqui em várias empresas. Olha, mas como é que o Detran não viu um escândalo desse? É um escândalo. É um escândalo. Acho que não resta outra alternativa a não ser a abertura imediata. E, se isso for necessário, se os senhores delegados estavam aguardando a provocação da Assembleia, eu já vou pedir a consultoria. Os senhores vão sair daqui com a cópia do requerimento. A cópia do requerimento. Pedir a consultoria que já elabore requerimento que, diante das graves denúncias aqui aportadas na reunião ordinária dessa comissão, para que possa aquela polícia civil, para que o chefe do Detran, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, já determine a abertura do inquérito policial para apurar os fatos aqui constantes denunciados na audiência pública. E também que serão acompanhados com as devidas notas taquigráficas aqui da audiência pública. Também mesmo requerimento, o sentido que seja direcionado já exatamente à figura do ilustre promotor de justiça, o doutor Leonardo Duque Barbabella, promotor de justiça e defesa do patrimônio público em Belo Horizonte. Já seja direcionada à pessoa do excelentíssimo promotor. Sem prejuízo a direcionar também as providências naquilo que lhe compete à Polícia Federal, à superintendência da Polícia Federal. Então, já gostaria que a consultoria já elaborasse esse requerimento, que serão acompanhadas as notas taquigráficas, demais documentos que serão juntados aqui e apresentados durante a audiência pública. A presidência passa a palavra, neste momento, obviamente, ao doutor, que aqui representa o DETRAN e aqui o objeto dessa, que está sendo citado a todo momento, ao doutor Felipe Fonseca Pérez, delegado de Polícia Civil, que neste ato representa o doutor César Augusto Monteiro Alves Júnior. O senhor tem a palavra, doutor. Bom dia a todos. Bom dia, excelência. Inicio agradecendo ao doutor Barbabela pela referência e pelo trato que já foi previamente realizado entre as partes. Parabenizo ao deputado Sargento Rodrigues pela iniciativa. Existem muitos pontos a serem debatidos e esclarecidos e o DETRAN, compondo a Polícia Civil, está completamente favorável a todo esclarecimento e, se for o caso, de revogação, e em não sendo a revogação desse decreto, que inicie uma série de discussões com a Assembleia, o Ministério Público e qualquer representação da sociedade, no sentido de buscar a maior transparência possível do processo que foi iniciado a partir do decreto e buscar a apuração de todos os fatos que venham a ser apontados. De imediato, o DETRAN pode afirmar que iniciou a avaliação dos processos que aportaram na unidade. Nós já atingimos mais de 2 mil requerimentos de credenciamento e iniciamos o processo de análise inicial da documentação. Já detectamos alguns problemas, até mesmo como o próprio deputado apontou, o deputado João Leite e também o deputado Sargento Rodrigues, que eles apontaram nesse plenário. E, justamente por isso, o DETRAN passou a uma análise mais profunda de todos os processos e vai buscar, enquanto caminhar o processo de credenciamento, que ele seja realizado com a maior transparência e lisura, enquanto isso não seja suspendido ou revogado, seja o que for, o DETRAN está de portas abertas e com toda a colaboração possível da parte operacional, da parte jurídica e da parte técnica de análise dos procedimentos de credenciamento em esclarecer tudo o que for proposto pela Assembleia, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pela própria Polícia Civil, enquanto possível instauração de investigação criminal e a própria auditoria do órgão de trânsito estadual. Nós podemos apontar também que há uma grande demanda de empresas que foram abertas em 2008, 2009, 2010, 2011 e que, até o presente momento, encontram-se ativas diversos requerimentos, centenas de requerimentos com datas retroativas realmente à publicação de um decreto. Nós tivemos a resolução 716 de 30 de novembro de 2017, que foi a tratativa a respeito da inspeção técnica veicular em âmbito nacional, que foi suspensa há pouco pelo CONTRAN, por prazo indefinido. Nós temos também o decreto estadual publicado em janeiro, que criou o grupo de estudos de implantação da inspeção técnica veicular no âmbito estadual. Nós temos uma série de discussões que iniciaram em agosto, meados de agosto de 2017, que vieram perdurando pelo ano de 2017, 2018, deputado, que aguçou a atividade empresarial e pode ter suscitado alguma possibilidade de busca de informações. O DETRAN não credenciou nenhuma empresa sequer, não aprovou nenhuma empresa sequer, o DETRAN vem realizando todos os procedimentos em seus ditames operacionais relativo à ECV, à ITV, à ECQ e também à empresa de tecnologia da informação. foram analisados centenas de documentos, parte dos documentos já iniciaram para uma convocação no prosseguimento das avaliações pelo DETRAN, contudo, sem significar qualquer ato de credenciamento e convalidação de qualquer ato que tenha ocorrido perante o órgão público na intenção de credenciamento. Então, eu desejo frisar isso e deixar bem claro e abrir as portas do DETRAN nessa parte dos procedimentos para que nós realizamos em conjunto qualquer tipo de análise de auditoria que seja necessário, mas, de antemão, tem que ser gravado isso, na cabeça de todos nós, em que o DETRAN não expediu qualquer ato de credenciamento, porque é um processo moroso, o DETRAN já está em mora com o prazo estabelecido no decreto do governador de 45 dias à implantação, ele não cumpriu, não vai cumprir, não tem condições de cumprir isso nesse prazo, porque é um projeto de uma grandiosidade diferenciada e que merece maior atenção possível na análise e realização dos credenciamentos. Nós temos uma demanda um pouco delicada, o doutor Barbabella, com as nobilitantes palavras, ele foi muito claro e sucinto em apontar as impossibilidades que ele entende quanto à execução desse processo, contudo, há também alguns apontamentos jurídicos que eventualmente possibilitariam o prosseguimento do processo e ao que o DETRAN se dispõe a discutir e seguir o entendimento e um consenso envolvendo o governo, a Assembleia e o Ministério Público nessa discussão, visando o maior bem à sociedade. No que diz respeito ao processo da vistoria veicular terceirizada, realmente nós temos um avanço tecnológico sem precedentes ao Estado, uma carga tecnológica que o Estado não suporta e não vai suportar, assim como não vem suportando desde 2008, na Resolução 282, que foi revogada pela Resolução 466 de 2013, que, inclusive, na decisão dessa anterior proposta de credenciamento estabelecida pelo Estado de Minas Gerais, na verdade, de impugnação a esse credenciamento que era realizado perante o Denatran, que foi quanto à Resolução 282 que foi revogada, nós tivemos uma evolução da normativa com a publicação da Resolução 466, que trouxe uma possibilidade diferente aos DETRANS, aos órgãos executivos estaduais de trânsito, na implantação do projeto de vistoria veicular, que é um projeto que acompanha requisitos tecnológicos de alto padrão, com gravação de todo o processo de vistoria, gravação das imagens em nível de segurança que não permite a reprodução das imagens em sistema, há uma possibilidade de toda recuperação do processo de vistoria e auditoria desse processo, abertura de investigação, tudo que está disponível, o DETRAN buscou nesta portaria 175, estabelecer na portaria todos os procedimentos de segurança que viabilizassem uma maior segurança ao Estado em não perder qualquer atribuição no poder de polícia da execução da atividade de vistoria. Nós temos uma evolução tecnológica do DETRAN que não pode ser enxergada de forma isolada, concordo mais uma vez com todos os apontamentos dos deputados e do nobre doutor Bababella, em que há todo um caminho normativo a ser seguido na execução disso, só que o Estado de Minas Gerais tem que deixar de ser o último para ser o piloto de tudo, porque está vergonhosa a situação do DETRAN em todo o Brasil. nós estamos com um arcaísmo instalado na nossa tecnologia aplicada e não podemos mais permanecer da forma em que ocorre. Não mais existe a realização de uma vistoria veicular com a extração de um mero decalque. Existem diversos padrões de segurança que devem ser adotados e devem ser seguidos, inclusive a possibilidade de compartilhamento de todo o banco de dados, que é o que preconiza o DETRAN nessa evolução tecnológica, com os órgãos de segurança, todos os órgãos envolvidos na segurança pública, Ministério Público, Polícia Militar, PRF, pois todos são carentes de informação que permanece toda no banco de dados do DETRAN, nem a própria Polícia Civil tem uma utilização de forma eficaz à segurança pública, o DETRAN já vem com um projeto de busca do CRLV eletrônico que vai acumular com uma rastreabilidade das placas e que vai trazer, junto com a vistoria eletrônica, uma possibilidade de interligação de dados que permite o nível, o ciclo completo de segurança envolvendo o veículo. Hoje, nós não temos informação, ligação de informação nenhuma. A situação do DETRAN atualmente é de deixar de ser um elefante branco para ser o ator no Estado, com base na vistoria, deputado. os nossos nobres colegas da instituição da qual o senhor tanto ama e fez parte e faz parte da Polícia Militar, o privilégio do trabalho de campo vai ser potencializado de uma forma inimaginável no Estado de Minas Gerais com os pontos de evolução tecnológica que o DETRAN busca. Nós não podemos enxergar esse projeto de uma forma isolada. Entendeu? Esse projeto vem concatenado com outras possibilidades tecnológicas que serão implantadas no curso desse ano e do ano que vem, que vão possibilitar qualquer agente de segurança pública, poder judiciário, ministério público, qualquer um que estabeleça um acordo de cooperação técnica com a Polícia Civil através do DETRAN para possibilitar o acesso imediato a informações de alto valor, acesso imediato a informações na localização dos indivíduos que realizam as vistorias, porque hoje, doutor, o veículo realmente ele é um ponto utilizado no crime, e ele é apreendido quando ele é feito a vistoria, mas nós temos, doutor, infelizmente, em muitos locais um servidor administrativo ou mesmo cedido pela Prefeitura Municipal que realiza a vistoria no veículo. Qual que é o poder de polícia desse indivíduo em realizar a apreensão também? Então, nós temos que o veículo é um bem móvel e o nível de segurança da vistoria quanto a esse bem móvel que vai ter inclusive a coleta do condutor que for realizar a vistoria, a coleta da digital desse condutor, isso traz a polícia civil além da simples apreensão do veículo instauração de um inquérito que não se finde em nada porque você não consegue por falta de informações se chegar a qual o dolo daquele indivíduo e a relação real dele com aquele carro adulterado, com aquele veículo adulterado, nós vamos ter um ciclo completo de informações que permite uma investigação qualificada. Nós vamos ter as informações todas elencadas, todas disponíveis, a filmagem do processo de vistoria, as imagens todas, os níveis de segurança, do cinto de segurança que tem que ser avaliado, as setas, a vistoria, ela não é realizada fora do local em qual está previsto, ele tem um posicionamento geográfico fixo na realização da vistoria. Quantas aberrações nós não vemos dentro da nossa própria casa, na polícia civil, em que a própria categoria de despachante chega com decalque pronto e tem agentes que aceitam o decalque, deputado, o senhor sabe muito bem que o senhor já esteve lá na buta da polícia militar, a gente consegue fazer um decalque numa barra de sabão, não existe registro fotográfico, é vergonhosa a situação atual de Minas Gerais, nós precisamos evoluir, eu repito mais uma vez, parabenizo a iniciativa e a palavra de todos que existem muitos pontos, inclusive em relação a monopólio, informações eventualmente que tenham sido antecipadas, nós temos que estabelecer discussões em torno disso, se for o caso até da revogação, mas nós não podemos esquecer dessa alavanca tecnológica que tanto tem trazido a Minas Gerais prejuízos, eu trabalhei na delegacia de furos e roubos de veículos, nós temos lá cerca de 100 policiais, os policiais de lá, eles pegam veículos que passam pelo estado inteiro e outros estados, inclusive veículos que propriamente até a perícia não identifica, nós temos uma possibilidade tecnológica ao lado da polícia civil enquanto detentora da situação de registro e licenciamento do veículo que nós precisamos buscar trazer ao nosso lado o aparato tecnológico a segurança hoje deputado se lá na DRV onde todos nós conhecemos que é a unidade de Belo Horizonte que realiza as historias veiculares se o senhor vai lá e passa com o veículo clonado e logra em obter o aval da vistoria você tem o seu veículo com a transferência da propriedade indevida e fraudulenta quem que arca com esse prejuízo é mais um ponto em que a terceirização traz que há uma pólice de seguro de 500 mil reais de responsabilidade profissional então eu quero apontar que nós temos que discutir sim todo esse processo mas não podemos abandonar essa alavanca tecnológica ao lado da polícia civil e de todas as instituições de segurança pública do estado de Minas Gerais eu mais uma vez eu friso os meus parabéns ao sargento Rodrigues pela pela nobilitante convocação dessa audiência pública o deputado está de parabéns e os demais pelos posicionamentos obrigado agradecemos as palavras do doutor Felipe Fonseca Pérez presidente você passa a palavra ao doutor Rafael Alexandre de Faria delegado de polícia representando este ato o doutor João Tassílio da Silva Neto chefe da polícia civil do estado de Minas Gerais o senhor deu a palavra primeiramente gostaria de desejar um bom dia a todos agradecer em nome do doutor João Tassílio da polícia civil de Minas Gerais a oportunidade de estarmos aqui para debater esse tema de tão grande importância para a sociedade mineira o primeiro ponto que nós temos aqui a considerar são as graves denúncias que de fato salta aos olhos a gravidade e a necessidade de atuação dos órgãos de controle sobre esse vazamento de informações se é que houve e por que motivo essas empresas teriam sido constituídas antes mesmo da publicação de um decreto estadual não é então desde logo a polícia civil precisa agir e agirá para apurar todo tipo de irregularidade que for aferida nesse processo e consolidando também o que o doutor Barbabella muito bem colocou a polícia civil sempre teve e precisa continuar tendo essa parceria com o ministério público para nos auxiliar e para que nós também possamos auxiliar o ministério público na difícil luta de promover justiça e cidadania no nosso país e no nosso estado de Minas Gerais sobre essas denúncias o que nos cabe é promover a apuração e ficamos felizes que o ministério público já está um passo até a frente e já está atuando nesse sentido e não será diferente a atuação da polícia civil nós não toleraremos nenhum tipo de irregularidade mas nós temos que contrapor ao lado dessas irregularidades que tem que ser sanadas que tem que ser investigadas e apuradas o que foi colocado pelo doutor Felipe enquanto representante do DETRAN a necessidade de mudança no processo o deputado presidente sargento Rodrigues acabou de apresentar aqui na nossa frente um requerimento para debater o vertiginoso aumento de furto e roubo de veículo em Minas Gerais Minas Gerais tem uma estatística indecente de furtos e roubo de veículos isso se deve também a carência do nosso processo de fiscalização preventiva se deve ao déficit que nós temos tanto nos nossos quadros de vistoriadores que não existe propriamente dito um quadro de vistoriador de veículos são investigadores de polícia quanto ao déficit tecnológico então hoje não como o doutor Felipe ponderou uma barra de sabão é suficiente para se tirar um decalque e ir lá na gameleira ou numa siretran no interior e se apresentar e dizer isso aqui é um laudo de vistoria e nós precisamos de formas de controle para que isso não aconteça para que a vistoria seja de fato realizada dentro das dependências do DETRAN ou nas dependências de uma empresa credenciada ou contratada ou licitada então o primeiro ponto é expor a necessidade não só do DETRAN mas principalmente da sociedade mineira de modernização e moralização desse processo e nós ficamos muito felizes em poder contar com o apoio dos nobilitantes deputados do Ministério Público de entidades da sociedade civil e sabemos agora que não estamos sozinhos nessa luta a respeito de questionamentos jurídicos sobre o processo eles devem ser feitos nós temos aqui a sentença nós temos uma série de estudos e estamos à disposição para debater o tema para discutir não nos cabe aqui enquanto órgãos do Poder Executivo questionar o mérito de um decreto não é muito embora possa haver questionamentos de ordem legal principiológica pelas instâncias de controle nós entendemos legítimo mas não nos cabe fazer controle de legalidade de ato dos nossos superiores e nós precisamos lembrar que a Polícia Civil está subordinada ao governador mas nos cabe agir dentro dos limites da ordem da lei e com responsabilidade e é o que nós podemos ressaltar que o DETRAN vem fazendo o DETRAN como o doutor Felipe ponderou não credenciou nenhuma empresa ainda essas empresas apresentadas pelo deputado João Leite foram constituídas perante a junta comercial pelo que eu pude entender mas estão em processo e o único dado que o DETRAN possui dessas empresas é o requerimento de credenciamento foi a análise de documentação e parte desse processo é uma vistoria em loco então o DETRAN exige isso pela portaria então nós o DETRAN ao formatar essa portaria ele tentou fazer um controle mais efetivo possível mas dentro dos termos do decreto que para nós consubstancia uma ordem então nós ficamos felizes com a discussão do tema o tema é de grande importância para a Polícia Civil de Minas Gerais para o cidadão mineiro nós precisamos de fato agir preventivamente que é um dos pontos nevrálgicos de atuação para o combate a esse crescente índice de furtos e roubos de veículos e o exercício do poder de polícia que de fato não pode ser delegado a terceiros nós podemos delegar atos materiais nós podemos delegar atos de mera constatação mas o poder de polícia é da Polícia Civil e nós brigaremos para defender essa nossa atribuição então eu gostaria mais uma vez de agradecer colocar em nome doutor João Otacilli da Polícia Civil como um todo nos colocar à disposição para o debate para a discussão a melhoria do processo se for o caso de revogação de sustação de investigação seja qual for a providência a ser adotada a Polícia Civil de Minas Gerais está ao lado da lei da Constituição e de como as coisas devem efetivamente funcionar muito obrigado bom dia agradecemos ao doutor Rafael Alexandre apenas para deixar consignado em ata nas notas taquigráficas e existe uma recomendação o doutor Barbabella estava trazendo aqui do Ministério Público Estadual que foi acatado pelo DETRAN em 2009 e está em vigor e de lá para cá não mudou o ordenamento jurídico então seria de bom ouvir que o DETRAN levasse isso ao chefe da Polícia Civil dizendo olha nós temos aqui uma recomendação do Ministério Público Estadual que foi acatada em 2009 e era exatamente no sentido de não proceder o que está nos termos do decreto obviamente em que pese a Polícia Civil está subordinada diretamente ao Governador do Estado a competência para instaurar o Enquete Policial não depende de um assento do Governador porque se a gente se assim for nós não teremos eu tive a grata satisfação de ser autor aqui doutor da Emenda Constitucional 82 que estabeleceu a carreira jurídica dos delegados e ela reforça a autonomia que os delegados de Polícia têm em relação às suas competências tomou notícia do crime tem competências instaura-se o Enquete Policial se o Governo entender que ele deva revogar ele revoga já que ele ouviu aqui deputados da própria base de governo já dizendo que o decreto precisa ser revogado mas nós já estamos previdenciando também inclusive o projeto de resolução para assustar os efeitos do decreto nós sabemos que o projeto de resolução aqui também anda muito devagar viu deputado João Leite por isso que nós vamos atuar em todos os flancos com a Comissão de Segurança Pública agora para isso nós precisamos que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais não se abstém de defender suas competências no todo sentido de instaurar o inquérito e dizer aquilo que ela tem competência que não dá para ser terceirizado a presidência passa a palavra ao senhor Anderson Matheus presidente da Associação Profissional dos Despachantes Documentarios de Minas Gerais considerando aqui o senhor Anderson que as demais autoridades precisavam ter um tempo maior inicialmente o senhor disparará de 5 minutos para a sua intervenção bom dia a todos bom dia deputado sargento Rodrigues por essa convocação muito obrigado de estar chamando a voz da sociedade para aqui ao promotor Barbabella aos demais delegados companheiros aqui a única coisa que eu tenho visto aqui que a sociedade quase que não está aqui está aqui as pessoas que os representam que dá a voz para isso e eu como presidente de uma associação de despachantes sou o despachante e eu atendo os meus clientes que são a sociedade aonde contrata esse serviço para poder fazer esse primeiro emplacamento ou uma transferência de veículo então só para o nosso para o nosso contribuinte entender é que hoje para você adquirir um carro zero ou transferir um veículo para fazer uma segunda via você paga uma taxa de 159 reais e 32 centavos basta você pagar essa taxa você leva o seu veículo até o DETRAN e o veículo ele é transferido para o seu nome e com esse decreto que foi criado você vai ter uma subtaxa você vai pagar 159 reais e 32 centavos para o estado e uma taxa de 159 reais e 32 para essa empresa que vai fazer a vistoria então isso traz para o meu bolso e para a sociedade que ela deveria estar aqui sargento ela deveria de estar sabendo mais do que está acontecendo que como o senhor disse isso aqui vai ficar lotado e fora essas denúncias que o senhor falou tão bravamente deputado eu também tive acesso e gostaria de ter acesso ao documento que o senhor tem quais são as empresas já que já estão sei lá credenciadas pelo DETRAN ou através lá de ofício que estão sendo eu tive a curiosidade também de ver que todas essas empresas foram constituídas há menos de dois ou três meses quer dizer houve sim um vazamento de informação por parte do governador ou por parte do DETRAN onde essas empresas foram até a junta comercial abriram essas empresas eu tenho aqui copia de CNPJs e a maioria dessas empresas possui o mesmo contato o mesmo contador parece que fizeram um pacote junto a uma contabilidade para poder abrir essas empresas isso traz uma insegurança jurídica muito grande o capital social de uma dessas empresas a maioria é 10 mil reais quer dizer se eu levo um carro lá um palio 98 ele pega fogo lá a empresa vai quebrar para poder pagar o contribuinte então assim são coisas graves que vem acontecendo e o delegado falou aqui não no interior onde tem um agente da prefeitura para fazer a vistoria é feito dentro de uma siretran lá existe delegado sim para poder ir lá e estar prendendo o carro no dia a dia a gente está ali no gamileira e às vezes são presos os veículos lá que o cara tenta fugir e os caras vão atrás ao gêmeo e prende ele então você imagina uma empresa dessa aí lá fazendo a vistoria o cara o cara que está que está levando o carro lá ele sabe que o carro é clonado então ele vai sair correndo hoje hoje infelizmente tem delegado que está tombando porque o marginal está matando ele então você imagina o cara lá dentro e o mais grave disso tudo que eu vou fazer uma associação porque que o detran não pode delegar essa função para um terceiro deputado a gente tem uma lei que foi votada aqui em 2009 a 18037 que cria a figura do despachante tá e nessa lei o detran dá a gente o lacre e o detran através do governador também fez um decreto e tirou o lacre da gente a gente não pode pegar o lacre e emplacar esse veículo lá e eu vou falar aqui também do decreto e da lei que cria as fábricas de placas então por que que o detran ele é ineficaz a fiscalizar primeiro que eu tenho aqui um ofício do corrigedor de polícia que a gente teve que fazer uma denúncia porque terceiros tramitam documento dentro de delegacias e dentro da DRV então o senhor vê bem o detran não fiscaliza nem quem faz documento lá dentro imagina fiscalizar a empresa privada que vai fazer a listoria tá aqui o ofício aqui ó notificou o diretor do detran pra ele se esclareça né a gente fez essa denúncia outra coisa as fábricas de placas eu tive uma audiência pública três semanas lá em Betim que foram feitas as denúncias lá que existe o cartel de fábrica de placa eu tô falando pra você ver como é que sai a fiscalização do detran que ele não tem ele não comporta isso então uma pessoa lá do município pediu a guarda municipal que lá tem sete fábricas de placas credenciadas pelo detran e o procurador do município pediu ao chefe da guarda municipal que fosse até essas fábricas descobriram que só duas podem funcionar uma é um restaurante a outra não funciona não possui nada e não tem alvará então pensa bem se o detran leva isso pra essas ECVs ele não tem como fiscalizar se não fiscaliza a fábrica de placa né em Belo Horizonte tá cheio de fábrica de placa que nem alvará tem imagina essas ECVs que vocês bem viram aí são todos donos da mesma empresa quer dizer então isso é um perigo muito grande se não fiscaliza a profissão do despachante imagina como é que vai fiscalizar a ECV igual o senhor bem falou foi lá tirar uma foto de uma ECV é uma funerária deve fazer vistoria de morto lá né pra você ver você tá morto mesmo então isso isso é uma grave ameaça a mim a sociedade entendeu e igual igual o senhor bem disse enquanto o doutor Oliveira estava lá quer o nosso governador Anastasia ele não deixou isso é tudo um plano de fundo do governador coloca as ECVs para o dono dessas empresas amanhã tá doando né fazendo a doação lá pro nosso governador que tá aí pra ele pra ele agariar essa política que tá aí então isso é muito grave entendeu o Detran não fiscaliza o despachante o Detran não fiscaliza a fábrica de placa e como é que ele vai fiscalizar as ECVs não tem como né assim é tudo um absurdo né que o ex-governador vem e coloca esse decreto pra descer pra garganta e graças a Deus né essa essa esse movimento que tem feito aqui e outra dentro da polícia civil a gente sabe que tá aqui o delegado que não pode falar né porque senão o governador vai lá e joga ele né e tal mas eu não tô falando por ele dentro da polícia civil tá temeroso sim porque como é que você tira um vistoriador de veículos que tá lá há 20 anos fazendo vistoria e coloca ele pra correr atrás de ladrão aqui fora ele não tá capacitado pra isso ele sabe fazer a vistoria entendeu então isso é um absurdo o que tem feito a sociedade o Detran não tem gente não tem pessoal pra fiscalizar a profissão de despachante é um absurdo eu tive que fazer uma denúncia lá ao governador ao chefe de polícia que eu estive lá três semanas atrás e a congedoria de polícia pro chefe do Detran se explicar porque que terceiros fazem documento dentro do Detran e dentro da delegacia e pra finalizar eu tenho uma matéria aqui lá da delegacia de Sete Lagoas que prenderam lá um suposto despachante fazendo documento lá ele não era despachante ele não podia estar dentro daquela regional então é ineficaz ali essa fiscalização o que o despachante fazia ele pegava uma transferência preenchia a CNPJ de uma locadora pagava metade do valor e fazia esses processos depois de três anos desde 2013 esse cara tendo livre acesso a delegacia de trânsito não é despachante imagina como é que vai fiscalizar a SETV não pode gente o Detran isso não pode passar a sociedade levando pra cara fora 159 reais e 32 centavos a mais pra passar isso pras SETV pra depois os donos das SETVs doarem lá pro governador pra é pra campanha dele política então assim são graves essas denúncias aqui que foram feitas né essas CNPJs criadas rapidamente em menos de 90 dias pra cá né infelizmente tem dedo de gente do Detran disso como é que vaza essa informação a gente está com uma resolução a 714 do Contran aonde tira também do Detran a confecção do documento né vai passar isso pra cartórios e pra empresa privada a outra coisa é deputado a gente está tirando a ISO 9000 lá que essa portaria 175 pede e no mínimo deputado o senhor demora seis meses pra fazer a ISO como é que essas empresas fizeram essa ISO em um mês tem que ser investigado sim como é que esse sócio dessas empresas tem que ser investigado como foram constituídas essas empresas junto a junta comercial esse capital social se eles declararam isso os impostos de renda deles quer dizer são graves essas denúncias a gente tem muito mais informação pra poder passar e novamente eu falo se o Detran não fiscaliza a profissão do despachante quer dizer e o Estado é assim pra criar taxa pra onerar o 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 ele vai lá e cria tem que descer pra goela abaixo mas dá o laco pro despachante pra gente emplacar o veículo fora ele não dá mas deu isso as locadoras e outra coisa deputado eu queria deixar registrado aqui o Estado fala que não tem dinheiro por isso que está criando essas ECVs e coisa e tal né eu queria que o promotor Barbabella investigasse as locadoras inclusive a localiza aqui no Estado de Minas Gerais que ela não paga a taxa do CIFAP aonde faz a placa você tem que pagar uma taxa não paga essa taxa pro Estado é um rombo de todo tamanho pra quem não sabe gente a localiza não paga a taxa de licenciamento ela tem um ela tem um eliminar então o que que acontece e outra coisa né se esse decreto entra também pra fazer a localiza vai embora ou se não a localiza vai emplacar e vai fazer transferência de veículo sem fazer vistoria o que ela já faz então deve-se investigar também essas grandes empresas aí tá deputado ok Anderson agradecemos as contribuições do Anderson Matheus e a presidência passa a palavra ao senhor Antônio Lúcio da Silva delegado regional da Federação Nacional dos despachantes de trânsito em Minas Gerais o senhor tem a palavra boa tarde e do senhor presidente da comissão de segurança pública sargento Rodrigues demais parlamentares presentes autoridades públicas promotor de justiça Leonardo Duque Barbabella a galeria e vocês aí do estado de Minas Gerais seus carrinhos aí do estado de Minas nós estamos tratando aqui sobre esse documento aqui é um laudo o resultado de toda essa discussão é isso aqui é um laudo é um laudo de segurança onde anteriormente hoje o Detran faz mediante extração de decalque do chassis e agora passará a ser um laudo ótico ou seja com coleta de imagens essa é a mudança é o CERN é o calquear de Aquiles de toda essa discussão aqui nessa Assembleia Legislativa e nós estamos discutindo aqui a segunda maior frota do Brasil são 10 milhões de veículos com 1,5% de procedimentos mês ou seja 15 mil documentos no mínimo mês em todo o estado então ao final nós temos 1,5 milhão de procedimentos de transferência anual dito isto eu passo para novas considerações referente visto é que então o povo de Minas novamente reiterar porque nós estamos sendo vistos pela TV Assembleia você vai pagar mais 159 reais para se extrair seis fotos isso é tecnologia isso é avanço isso é crescimento assim muito avanço e crescimento só que tem que a obrigação de introduzir isso aqui preliminarmente seria do Denatran na hora que o fabricante fabricar lá ele tirar a imagem do chassi do motor dos vidros dos veículos da tarjeta de toda a situação para que os Detrans do Brasil enfraquecidos como foi citado que os órgãos estão enfraquecidos porque Minas Gerais de 853 municípios nós só temos 64 entregados na municipalização de trânsito então nós precisamos realmente é que o Detran o governo dê força para esses prefeitos aí entendeu que os prefeitos tenham essa incorporação de certas atividades no público porque a resolução 466 de 2013 diz credenciar entidades públicas e privadas para os exercícios da atividade de vistoria veicular e mais adentrando a portaria da Cadepal portaria número 009 do gabinete aqui ó convocando para custo de vistoria veicular servidores públicos municipais vocês aí servidores públicos municipais que exercem essa atividade aí no seu município aquele prefeito que cedeu aquele espaço para instalar melhorar a Ciretran lá a delegacia vocês estão sendo lembrados aqui e agora porque o nosso eminente deputado é um dos maiores votados em todos os municípios de Minas vocês fizeram curso aqui ó na Cadepal e mais o curso da Cadepal iniciou o dia foram iniciou na data de são 21 dias para o curso mais o curso prático então o curso da Cadepal demora em torno de 30 dias são 160 horas o curso aqui da portaria 175 40 horas com ministra ministrando 10 horas aula então ou seja com 4 dias se transforma um vistoriador qualquer pessoa se transforma em vistoriador desde que passe na prova dito isto eu tenho meus 5 minutos vamos lá vou me atinar com 1 e 12 falta só 2 não vou extrapolar o prazo porque todos aqui já estão querendo almoçar né gente vou partir para as minhas finalizações porque tudo já foi dito e falado todos aqui já estão sabendo do que se trata o assunto que nós estamos falando aqui olha aqui eu vou passar para o eminente promotor público Leonardo Duque Barbabella não olha o que é que diz aqui para o Ministério Público o Detran foi dito na data de 14 de dezembro de 2017 para o Ministério Público está aqui a cópia fundamental o projeto de vistoria eletrônica do Detran MG encontra-se finalizado pela Prodeng aguardando verba do Estado para ser colocada em prática adequando definitivamente o procedimento de vistoria veicular a resolução 466 2013 isso é importante eminente deputado presidente da Comissão de Segurança Pública um documento encaminhado ao Ministério Público que o Detran falando que existe um projeto na Prodeng desenvolvido depois de 3 anos com a tecnologia da informação com a empresa certificada de qualidade e com as serviços prontas para que o governo o poder público realize esse serviço faltando dotação orçamentária ademais eu vou mais à frente existe no sistema do governo na seia do governo uma dotação orçamentária lá para disponibilizar isso aqui há muito tempo então deixa eu te explicar vamos lá o que está acontecendo então o Denatran falou pode ser público e privado o governo fala privado o governo não colocou que pode ser público não que eu entendo o seguinte deixa eu te explicar eminente Leonardo Duque Barbabella promotor do patrimônio público o povo quando fala é difícil conseguir chegar até as autoridades públicas com a vênia necessária para que seja tomada alguma decisão mas essa decisão aqui é muito importante para o povo mineiro sabe por quê? deixa eu te explicar estão querendo implantar um sistema de vistoria em 853 municípios onde 700 municípios só tem menos de 10 mil veículos então só vamos atender 153 municípios e esses 700 vão ser atendidos com vistoria móvel então espero vossa excelência as entidades representativas de despachantes como foi dito pelo eminente representante do Detran falou que ele quer as entidades participantes e nós despachantes somos 5.450 em todo o estado com um ofício dito do próprio Detran que realizamos 50% dos procedimentos são 700 mil procedimentos e nós não vamos levar para o povo de Minas uma resposta a sua taxa que você pagava 159,32 agora é o dobro 320 reais muito obrigado e ao povo de Minas eu falo aqui em nome do povo de Minas muito obrigado a todos e um abraço agradecemos ao senhor Antônio Lúcio da Silva a presidência passa a palavra a Ana Carolina 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 Pacheco procuradora do conselho regional dos despachantes documentalistas de Minas Gerais representando Crispim José da Silva a presidência também faz apenas o seguinte recomendação que os oradores fixem no tema objeto do requerimento da audiência pública a senhora tem a palavra boa tarde a todos a mesa e aos demais participantes dessa audiência bom o conselho regional foi criado pela lei federal 10.602 e antes de eu entrar nas ponderações em relação à demanda dos despachantes sobre o decreto deputado eu entrei na internet e descobri que o alarico tem o endereço lá em Recife e tem até telefone depois o senhor dá um google que o senhor vai descobrir com facilidade então assim sobre a demanda especificamente do decreto o conselho regional quando teve acesso à publicação e ele teve acesso literalmente na data da publicação a gente começou a receber diversas ligações de despachantes questionando se eles também poderiam ser abrir as vistorias e aí depois veio a portaria e causou para a classe em geral porque o conselho tem 2.900 quase 3.000 2.980 despachantes cadastrados em março venceu a contribuição anual ativos hoje tem mil então assim ao longo dos meses vai regularizando então muitos começaram a questionar mas por que que está limitando demais por que que os despachantes não podem criar submeter ao processo então a gente começou a fazer um a um estudo técnico sobre sobre essa situação e ao mesmo passo o conselho começou a receber diversas solicitações de reuniões de empresas que cada de franquias de vistorias a gente fez várias reuniões mas mas não tinha como adequar a portaria era bem clara de vetar se continuasse vigente nós iríamos entrar com uma medida judicial porque para poder identificar o porquê dessa vedação da categoria só que a questão é a seguinte o conselho ele atua em algumas frentes inclusive numa comissão técnica junto ao Denatran e foi falado aqui da fábrica de placas foi falado aqui do lacre a fábrica de placas por um exemplo nós fizemos o ofício diretamente ao presidente Denatran e esse ofício foi entregue em mãos teve até toda e eles disseram que vão fazer uma regulamentação criaram uma comissão técnica exatamente para isso a resolução 170 do também do CONTRAN ela ela no dia agora em abril no dia 5 de abril ela suspendeu a resolução 716 do CONTRAN que estabelecia as formas de condição de implantação do programa de inspeção técnico veicular apesar de não vincular uma coisa com a outra porque a autonomia do Estado pode de fato criar por decreto nós entendemos que seria mais certa uma verticalização por quê? porque existe uma grande confusão até mesmo no âmbito do Brasil alguns destrans são autarquias outros destrans são vinculados à polícia civil e nessa confusão toda o próprio cidadão não tem a menor ideia de que tipo de regulamentação está isso então o nosso a gente elaborou começou a elaborar o estudo a gente começou a entender que talvez se existisse esse tipo de situação talvez uma parceria pública-privada seria o caso porque a delegação ela não necessariamente seria desvinculada ao Estado só que a revolução tecnológica ela está sendo um grande uma grande uma grande avanço o Denatran tem se posicionado no sentido de inovar tecnologicamente com tudo e inclusive a gente tem um representante do Pará que estava dizendo que lá no Pará sargento não existe sequer transporte em determinados locais que não pode ser feito de balsa e que não tem internet então como que eles iriam regulamentar isso no resto dos estados brasileiros e no nosso caso a gente tem um problema de sucateamento do Detran e a falta de verba então enquanto representante eu estou falando aqui pelo CRDD nós acreditamos que existe necessidade de melhorar então de ter implantado capacidade financeira do Estado para poder fazer de fato essa tecnologia funcionar seja por TPP seja por regulamentação de lei o fato é que é de fato é importante que esse assunto seja literalmente incluído na pauta porque existem muitos outros tipos de situações existem muitas denúncias até mesmo que foi colocado pelos delegados pelos outros representantes de outra entidade a questão da necessidade de controle e fiscalização dos atos que estão sendo feitos então nós nos posicionamos acerca da necessidade sim de a gente até compreender as experiências dos outros estados para poder implantar aqui em Minas e mais é é que tem que ter uma situação tem que ter alguma coerência no sentido de que a hierarquia legislativa vedação da constituição do estado e a própria possibilidade de PPP seja analisado não estou falando que esse seja o sentido que a gente está querendo mas a revolução tecnológica é uma coisa que não volta para trás então se o próprio Antônio disse que o próprio Ministério Público foi certificado de que existe esse procedimento existe esse já estudo da Prodeng porque não da continuidade isso é homem agora eu só vou falar duas coisas que foram colocadas aqui em dezembro de 2016 o CRDD mandou para o Detran a necessidade de cumprir a lei de 18.037 que foi uma lei que regulamenta no âmbito do estado a profissão do despachante apesar de ter na lei federal em 2002 e de fato um decreto foi criado posterior excluindo o despachante a disponibilização do lacre em 2016 a gente fez um ofício justamente questionando que um decreto como todo mundo sabe não revoga a lei e muito mais e muito mais esses dois decretos foram feitos com base em outro sistema que não estava na legislação então a gente precisa no âmbito do Detran aí é uma sugestão nossa do CRDD que seja feito algum tipo de comissão técnica para verificar os gargalos que estão sendo para poder identificar até mesmo se a gente enquanto categoria enquanto entidade pode colaborar porque nós recebemos diariamente diversas manifestações de despachantes acerca de vários temas que não estão só aqui por exemplo a fábrica de placa nós optamos por mandar diretamente para o Denatran um pedido de uma resolução a questão do lacre também que é a disponibilização do lacre porque só as locadoras podem ter sendo que a lei fala que despachante e locadora podem ter então assim existem vários outros tipos de situações que devem ser analisadas então a minha sugestão é que seja criada uma comissão técnica com representantes da sociedade das categorias para poder regularizar para tentar entender também os anseios e a prática o que de fato está acontecendo agradecemos a fala da Ana Carolina Pacheco a presidência vai passar agora aos inscritos e eu vou pedir que faça as intervenções inicialmente com o prazo de três minutos nós vamos caminhar aqui para o encerramento da audiência pública Wagner Pedroso Calvila não entendi Calvila Calvila isso Calvila Calvila boa tarde a todos presidente nacional dos vistos de veículos do conselho nacional de vistorias veiculares conselho nacional de vistorias veiculares e também sou presidente da associação nacional das empresas de vistorias as empresas de vistorias elas existem desde 2007 de forma credenciada a partir de 2008 antes as empresas também existiam e existem no país inteiro realizando vistorias cautelares e vistorias prévias não é uma atividade nova mas os estados os próprios estados os próprios detrans solicitaram ao CONTRAN para que ele pudesse abrir o credenciamento para empresas de vistoria para que viesse ao auxílio dos estados pois esses estavam fazendo as vistorias sem os requisitos técnicos mínimos e o que ocorre existe em boa parte dos estados um faz de conta de que se realiza a vistoria com um pedacinho de decalque feito num disque decalque se faz num pedaço de madeira num pedaço de isopor se faz com a ajuda inclusive de profissionais que trabalham próximo ao DETRAN face de conta que se faz a vistoria então essa é uma realidade grave gritante que prejudica toda a população e que aqui não foi falada presidente eu peço a sua atenção presidente eu tenho tentado me inscrever para falar nessa mesa já faz mais de duas semanas mandei oficialmente mas infelizmente não permitiram que eu viesse aqui falar aqui só tem representantes dos despachantes ou pessoas contrárias das CVs isso é lamentável porque uma audiência pública deveria ser aberto para ambas as partes falarem então eu fico muito triste me dar três minutos agora quando eu tenho de escorrer vários assuntos especialmente algumas erros graves que foram falados na mesa por desconferência aqui ó nós estamos representados por várias empresas mas infelizmente não foi dada a palavra para a gente e várias questões sérias que foram faladas nessa mesa estão totalmente equivocadas e todo mundo assumiu como se fosse verdade por exemplo a sentença que existe proibindo a federal a sentença federal que existe proibindo o Denatran de credenciar empresas no estado de Minas Gerais isso é verdade é uma sentença está em vigor também o Denatran ele é proibido de exigir que o Detran credenciar empresas mas em nenhum momento essa sentença proibiu ou proíbe ela é atual que o governador emita um decreto e que o Detran credenciar empresas então não tem nada de legal ao contrário que o promotor público falou equivocadamente agora ele chegou eu fico contente que ele tenha chegou senhor Wagner é o senhor vê o senhor está aqui dentro do plenarinho falando sim portanto o senhor não foi proibido audiência pública o senhor percebe que o plenarinho tem um tamanho a gente não consegue fazer uma audiência pública e estender o máximo possível porque não é é humanamente impossível atender a todos que desejam falar porque ela tem que ter um início tem que ter um término e ela está atendendo o propósito mas eu queria dizer para o senhor que com relação a decisão judicial nenhuma decisão vai proibir nenhum chefe de executivo baixar decreto agora nós não estamos tratando de algo que é lícito senhor Wagner talvez o senhor não tenha as informações que eu tenho que o deputado João Leite tem que o promotor tenha e que está a nível de primeiro escalão de governo se o senhor tivesse as informações que nós temos talvez o senhor não estaria aqui tentando falar desse decreto esse decreto é um lixo senhor Wagner esse decreto vai de encontro aos princípios da administração pública ele é imoral ele é ilegal e ele trouxe para dentro do estado de Minas Gerais uma quadrilha que estava atuando lá fora e isso o senhor não percebeu disse para o deputado que estava aqui então o governador tem total competência para baixar decreto se ele quer fazer algum tipo de ação nesse sentido aqui em Minas Gerais ele tem que obedecer princípio da administração pública o fato de ser governador e ter a caneta para baixar decreto não significa que na clássica que nós chamamos na escola de direito de freios e contrapesos não exista tribunal de contas ministério público assembleia não existe o governador não pode ele é chefe supremo das duas polícias mas ele não pode simplesmente numa canetada acabar com as competências que tem um delegado de polícia de instaurar o inquérito policial quando a notícia de crime chega até aí você não pode então o senhor fique tranquilo que os pontos que nós atacamos não são as pessoas que querem trabalhar as pessoas que querem trabalhar devem trabalhar só que quando se trata do poder público tem regras que estão petrificadas lá principalmente no capo do artigo 37 que devem ser seguidas a risca e nós do lado de cá nós não é favor delegado ele não pode fazer favor de instaurar o inquérito assembleia sem assembleia provocar o fato de ele estar aqui hoje tomando o conhecimento das várias falas nossas aqui de com a deputada e de outras pessoas ele já tem o dever dever institucional de promover o inquérito mas eu estou fazendo um pouco mais nós estamos aqui com os requerimentos que serão lidos no final da audiência pública para que todos tomem conhecimento vocês que estão nos assistindo porque eles tem o dever e serão provocados assim como o promotor está sendo provocado também o senhor fique tranquilo o governador pode baixar decreto o governador pode fazer um monte de coisa mas este governo especial talvez o senhor não saiba o que ele tem feito de lambança na administração pública não é só esse decreto quem está acompanhando aqui a questão da Codemig está sabendo empresa que foi registrada lá na ajuda comercial sem lei que autorize então nós estamos assistindo aqui esse governo fazer um monte de atrocidade o senhor fique tranquilo competência tem ninguém aqui é contra as empresas que querem participar do processo que querem emprestar o serviço nós somos contra a forma que está sendo feita e a falta de transparência ou seja tudo aquilo que contraria os princípios da administração pública aí não é favor eu tenho dever de exercer controle dos asos poderes executivos quem me delegou esse poder está me cobrando deputado fala em nome então o senhor sabe disso o senhor é uma pessoa esclarecida o senhor continua com a palavra perfeito deputado quanto ao decreto realmente fazem simplesmente cinco anos que eu infelizmente não vem para Minas Gerais eu não conheço as situações aqui internas as denúncias realmente eu não tenho nenhum conhecimento disso mas o que eu tenho conhecimento é que 12 estados do país já credenciaram empresas de vistorias e os benefícios incríveis que são realizados para a população e os despachantes vou citar um eu citei aqui na minha fala nas considerações iniciais que São Paulo fez só que lá o aspecto da transparência da publicidade da livre concorrência permeou os atos da administração pública e lá a vistoria mais barata é 40 reais aqui a mais barata é 159 isso é um escândalo isso é um escândalo em São Paulo não existe um preço fixo então tem lugares que é 200 reais tem lugar que é 50 reais então isso cada região define então não tem um valor específico tá agora continuando falando sobre os benefícios lembrando aqui o doutor Barbabella e até acho que o Anderson falou isso aqui talvez ele não usou as palavras mais do ponto de vista da técnica jurídica mais adequada mas ele falou em bitributação eu também entendo que é eu também entendo e o pior bitributação por decreto quem disse que o governador pode tributar o cidadão por decreto não pode não pode não pode tributar por decreto então são controles que nós temos que exercer eu acho que essa seara de discussão jurídica aqui eu também não vou entrar pois é mas só que é muito grave ele dá uma canetada e milhões de mineiros vão sofrer com a canetada dele mas possivelmente vocês vão se reunir e vão melhorar o que já existe aí pelo menos entendo que seja dessa forma a primeira providência é sustar os atos do decreto que nós já estamos providenciando sustar os atos ele tem que voltar lá na estaca zero fazer tudo de novo dar oportunidade para todos vocês que estão aí fora querendo que faça de forma bacana transparente e que dê oportunidade o estado está aí é para isso não é para privilegiar a b ou c se o cara é amigo do delegado chefe do sei aonde se é do deputado fulano de tal se é do secretário fulano de tal não ou do empresário fulano de tal está aqui que eu não li ainda olha aqui para o senhor ver bom dia em Betim a situação é pior os vencedores são três mega empresários onde proprietários legais são funcionários sem a menor condição financeira ou seja laranjas no caso de Betim é só pedir o imposto de renda dessas pessoas que vão ver que não são aptos sem dizer do apadrinhamento por parte de delegados regionais e chefia do Detran está aqui está escrito aqui assembleia vai ficar calada não pode ficar calada por isso eu estou a gravidade aí é está batendo lá no Detran agora já está acusando delegados do Detran por isso os delegados tem que cortar reto abrir ouvir ver o que tem apurar e se for o caso caminhar para a promotoria perfeito só concluindo o senhor continua a palavra nos estados onde existem esse serviço nossos grandes parceiros são os despachantes então talvez a informação não tenha chego aos amigos despachantes sempre existe uma ótima e ótima parceria a gente não quer o fim dos despachantes pelo contrário que eu acho que está inflando aqui de forma sobremaneira essa questão e concluindo só dois assuntos presidente que é importante citar que houve uma confusão tremenda foi falado várias vezes nesse plenário em relação ao poder de polícia está bem definido em todas as decisões de segunda instância tem jurisprudência pacífica que os atos materiais prévios a análise do poder de polícia podem ser delegados não só de vistorias mas em N atividades são delegados esse só que o DETRAN sempre vai continuar com o poder de polícia é ele que vai autorizar transferir ou não transferir o veículo é ele que após a empresa de vistoria apontar que existe um laudo aprovado com apontamento ou reprovado ou aprovado tem que necessariamente passar para o DETRAN o DETRAN vai pegar esse laudo vai pegar as fotos vai pegar o seu sistema interno que tem as suas informações se tem algum bloqueio se tem alguma multa sobre o veículo aí ele vai verificar e vai autorizar transferência ou não então o poder de polícia é e vai continuar sendo sempre da polícia não só aqui no estado de Minas Gerais como nos outros estados do país então a gente precisa só fazer essa pequena separação para que a gente não comente uma injustiça quanto a definição do poder de polícia por fim isso atinente bastante ao povo mineiro aqui nós temos nos vários estados onde existem ICVs nós temos estatísticas essas estatísticas são divulgadas pelos próprios órgãos de trânsito porque como está tudo dentro do sistema é muito fácil você verificar quantos laudos foram aprovados no ano tal quantos laudos foram reprovados quantos laudos foram aprovados com apontamentos e a gente tem o ano passado em São Paulo 15% dos veículos eram aprovados com algum tipo de apontamento ou seja existe alguma irregularidade tirava o carro da rua o cara só podia andar depois que corrigisse 5% foram reprovados isso é um número gritante como a gente está salvando vidas ao fazer a vistoria de forma efetiva a gente tem que entender que a gente salva a vida quando faz a vistoria infelizmente as vistorias que a gente faz em São Paulo e manda para Minas Gerais e digo infelizmente mesmo não falo nenhuma felicidade eu falo isso mas as vistorias que são enviadas para cá são aprovadas porque aqui não se faz a vistoria como deve ser feita então eu não estou aqui realmente deputado eu peço de novo peço desculpa se em algum momento eu fui deselegante com essa mesa mas eu não estou discutindo o decreto se tiver ajuste vocês que façam portaria também não eu estou querendo dizer deputado que as ECVs é um bem para o país e por isso que elas estão crescendo e tem que crescer junto com os despachantes sim e por isso eu gostaria sim que o senhor estudasse mais conosco queria mandar material para o senhor para conhecer mais o mundo das ECVs e os benefícios que a gente está fazendo nos 12 estados onde a gente está trabalhando agradeço muitíssimo novamente a todos agradecemos o senhor Wagner Pedroso e nós do lado de cá senhor Wagner não vamos permitir a bitributação o senhor pode ficar tranquilo que eu deputado João Leite e outros deputados nós vamos ficar aqui cuidando e zelando para que o cidadão não pague mais tributo é Désio Vieira diretor da associação dos despachantes dos estados de Minas Gerais o senhor Boa tarde a todos e todas cumprimento a mesa na pessoa do deputado sargento Rodrigues deputado João Leite delegados presidentes que ia fazer uma pergunta e um relato primeiramente eu digo não a terceirização e minha pergunta é o seguinte sargento você as empresas ECVs eu gostaria de saber se se tem uma linha de pensamento em pesquisar todas as empresas fábrica de placas e confrontarem as propriedades se tem alguma relação com as ECVs que se fosse possível fazer essa pesquisa porque no relato que eu faço aqui alguém lembra que todo mundo clássico despachante da Montese Montese era a fábrica de placa do estado e ela foi terceirizada e depois que se foi feito a terceirização a sociedade novamente começou a pagar o pacto eu digo isso pelo cartel que foi implantado nas fábricas de placas denúncias em contagem metim foi exposto através da desdoc na TV alterosa da Tiaia e aqui olha eu tenho mês de janeiro fevereiro notas par de placas 35 reais não é uma não gente é as duas e nem tarjeta 35 reais eu que fiz 35 reais mas o par de placas em fevereiro deste ano 35 35 par de placas 35 35 no mês seguinte contagem passa para 185 o par de placas betim 180 ou seja 180 185 para não configurar a cartel correto então eu gostaria muito que se levanta fizesse um levantamento desses atuais proprietários de fábrica de placas de contagem betim do estado e confrontasse se é parente se tem alguma ligação porque eu acho que esse cartel está generalizado então eu até que eu ia fazer um questionamento aqui com a doutora que a desdoc ela é contra a terceirização e o cdd pelo que ele postou no site ele é a favor porque a doutora postou aqui reunião com a delta car vistorias quer dizer nem foi aprovado já tem vistoria com a terceirização então o cdd está caminhando junto com com os historiadores com as empresas ebc foi o cdd que divulgou então a desdoc é contra a terceirização e o cdd deu para ser favorável a terceirização então sargento agradeço o espaço e esse pedido se for possível de fazer esse incremento muito obrigado a todos obrigado senhor Adésio Vieira Stalin Júnior Silva diretor secretário da associação de vistoria de veículos de Minas Gerais o senhor tem a palavra boa tarde a todos queria agradecer a oportunidade eu estou aqui para fazer o contraponto porque nós estamos atuando como empresa de vistoria de veículos desde 2006 na edição da resolução 199 do CONTRAN e aí logo veio a 250 que foi substituída pela 282 que nela nós tivemos oportunidade de fazer o credenciamento no DENATRAN e que na ocasião por questões meramente políticas o estado de Minas não aderiu essa essa resolução mas foi bem de lá para cá nós nós nos organizamos empresas constituídas aqui em Minas a nossa empresa tem dez anos de constituição não é empresa criada agora a maioria das empresas que compõem a associação de vistoria de veículos em Minas são empresas antigas empresas idôneas e que participou do projeto de terceirização na época e que não foi acolhido e aí nós constituímos a associação a fim de assegurar os nossos direitos e lutar e de lá para cá nós lutamos sim fizemos batalhamos fizemos reivindicações lutamos e conseguimos chegar nesse objetivo que para nós para muitos pode ser um bicho de certa cabeça mas para nós existe uma luz aí no final do túnel a questão de vistoria de veículo é um pouco complexa mas quando se diz empresas idôneas precisa ter um pouco até de respeito para se falar das empresas porque a porta de uma empresa a empresa gera emprego gera imposto nós temos nossos impostos em dia então assim tem que tomar até cuidado hoje hoje eu vi aqui muitas pessoas muitas coisas falando ah isso aquilo mas olha vi promotor de justiça falando de decisão judicial mas decisão judicial por decisão judicial empresas do segmento elas obtiveram decisão judicial inclusive está transitado em julgado aqui pelo pelo tribunal de justiça de minas transitado de julgado e na época por força política não foi cumprida a decisão então assim nós estamos sim eu acho que fazer um consenso estudar realmente o que aconteceu porque essas empresas estão aí apesar que eu vou fazer uma ressalva aqui doutor Felipe disse que nenhuma empresa foi credenciada não tem portaria não tem nada ainda então eu acho que está tendo uma preocupação exagerada dessa situação então eu queria dizer o seguinte eu queria colocar a ave vengue associação de vistoria de veículos em minas constituída legalmente constituída à disposição para participar de todo esse processo de buscar uma solução em conjunta nós estamos aqui para somar só que eu acho que esse pessoal que está aí fora a maioria deles são pessoas são empresários que estão aqui lutando por um objetivo e há muito tempo não é de agora não não é de CNPJ de janeiro de fevereiro não é de CNPJ de 2008 ainda bem que você lembrou dessa diferença então CNPJ de 2008 2009 2007 que é o caso nosso e trabalhar para uma questão correta decreto a nossa visão da associação é um decreto que se não houver obscuridade em nenhum ponto é um decreto bacana o senhor até disse que São Paulo 40 reais mas olha que empresa sobrevive sem dinheiro empresa o papel dela é dinheiro é negócio então assim agora você vai olha 40 reais fazer duas historias 80 reais não sobrevive uma empresa nessa situação então aqui eu acho que foi feita aos moldes de algum estado por exemplo o estado de Mato Grosso do Sul existe um decreto existe uma limitação só que lá é uma empresa para cada 70 mil veículos aqui não foi uma coisa mais coerente uma empresa para cada 40 mil veículos então se a gente for estudar outros estados que funciona essa questão da vistoria de veículos e colocar em pratos limpos a portaria que foi editada com o que está sendo discussão vai ver que sim a portaria se fosse seguida o critério de transparência das situações empresas de direitinho em questão do credenciamento nossa o estado de Minas é modelo para mim é modelo não tem nada mais 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 que a gente pode gratificante como empresa e como associação ver o estado da maneira que era o estado de Minas que não tinham aceitação e ver que a visão mudou a chave virou está da forma com que está sinceramente nós como associação eu só tenho a agradecer em primeiro lugar a esse decreto pode ser que alguém não concorde mas eu agradeço a oportunidade de nós como empresa séria idônea que prova a capacidade não é curso de 40 horas não é curso não é empresa de 10 11 anos do mercado então é isso aí a gente queria deixar claro e queria nos colocar à disposição está certo? Obrigado Stani respeitamos a sua visão enquanto empresário e a presidência fala aqui fala em meu nome em nome do deputado João Leite nenhum de nós somos contrários a qualquer empresário que quer gerar emprego tributo gerar renda pelo contrário nós precisamos do setor privado e volto a repetir só que quando se trata da lida com o poder público existe cláusulas lá na Constituição da República que tem que ser respeitadas e nós temos o dever de fiscalizar e de mostrar as falhas nós estamos convencidos eu, deputado João Leite o promotor o deputado da base de governo os dois deputados aqui são do PMDB da base de governo o deputado João Magalhães assinou os requerimentos que eu farei a leitura daqui a pouco e vai votar às três e meia da tarde onde tem reunião extraordinária da comissão nós temos o dever de exercer esse controle queria nós não podemos comparar um empresário que é sério que quebrou pedra que registrou que fez sua empresa tudo direitinho percorreu os trânsitos legais e que não foi beneficiado pelo contato interno da estrutura de poder aqui em Minas Gerais lá do nível de primeiro escalão ou se foi por deputado desta casa para não dizer que a gente não está botando o dedo na ferida aqui se essa essas pessoas não estão agindo igual o restante dos empresários corretos que estão no mercado há mais tempo o deputado João Leite fez aqui o cara abriu a empresa em janeiro o decreto vem no dia 6 do 2 como que esse cidadão iria saber que o governador ia baixar um decreto se ele tivesse informação privilegiada então nossa fala não é para desacreditar os empresários é que as pessoas estão trabalhando pelo contrário quando a gente atua aqui e combate o protecionismo combate o direcionamento combate aquilo que está errado nós estamos ajudando vocês que estão fazendo a coisa de forma séria e correta mas não é uma questão eu entendo não é uma questão de sustação é uma questão de ver essa empresa está com problema você está com problema você foi investigado você não vai participar deixa eu te falar um negócio qualquer empresa qualquer uma que foi criada antes do decreto então o senhor está dizendo que eu que trabalho a sua empresa foi criada antes do decreto em 2007 eu estou falando da empresa dessas empresas que foram criadas logo em seguida não estou falando da sua foi criada lá em 2009 é diferente sim é isso que nós estamos falando 2009 você não tinha nunca informação a não ser informação mediúnica que não é o seu caso agora o senhor sabe exatamente do que eu estou falando sim o senhor sabe exatamente do que nós estamos referindo nós estamos referindo aquelas pessoas que teve informação privilegiada porque essas pessoas é um grupo de apadrinhados é um grupo de pessoas que receberam informações que não poderiam não poderiam o senhor abriu uma empresa em 2009 o decreto foi estabelecido dia 6 de fevereiro de 2018 o que o senhor vai ter a ver com esse decreto o senhor não tem absolutamente nada agora aqueles que na véspera do decreto um mês dois meses antes foram lá e correu abriu a empresa e aqui e que empresas que abriram você olha o capital social você olha o nome das pessoas um cidadão dono de várias empresas há acusações aqui gravíssimas que tem empresa ligada a deputado a delegado a secretário de estado não dá para a assembleia cruzar os braços o senhor fique tranquilo aquilo que o senhor defende não tem nenhum óbvio nós defendemos a mesma coisa talvez a gente não está sendo talvez a gente não está conseguindo fazer uma comunicação que o senhor esteja compreendendo de forma diferente mas o senhor fique tranquilo que nós também defendemos aqui os empresários sérios e honrados até porque se é empresário não tem emprego não tem tributo e o país não cresce então nós respeitamos as pessoas sérias e honradas que trabalham para o crescimento do país sim antes da edição desse decreto a nossa empresa como a maioria delas já tem a questão da certificação da IS 9001 seguro que a gente já trabalha são outras uma série de exigências que a portaria do Detran exigiu que nós por estar no mercado a gente já detém tudo isso agora eu entendo também essa questão e a gente precisa agora qual é a formação acadêmica do senhor eu sou formação tenho superior em logística sou pós-graduado em gestão de negócios pois é é quando a gente adentra do campo do direito é que a coisa fica mais clara para a gente quando a gente fala de princípio da Constituição da República você entendeu é por isso que às vezes a gente fala uma coisa e vocês acham que é picuinha de quem está do lado de cá e não é não mas essa questão de direito nós lutamos muito a gente não sou advogado mas um pouquinho é mas cuidado porque interpretar direito não é tão simples assim não existem algumas questões a gente não não interpreta tipo previsto na lei a gente interpreta com todo o arcabouço jurídico sejam direitos fundamentais cláusulas pétreas há dispositivo que é lei especial que é lei ordinária que é lei complementar o que é Constituição o que é decreto hierarquia de leis há todo um conjunto que deve ser interpretado só fique tranquilo que nenhum de nós aqui somos contrário às pessoas que estão produzindo e que querem trabalhar e que estão abrindo as suas empresas querem trabalhar e querem dar sua contribuição tem alguma já foi alertada aqui pela Flávia Pinheiro tem um pessoal aí que está querendo fazer uso da palavra a audiência a gente tem um objeto como presidente da comissão tem um regimento interno e a gente deve se ater ao objeto da audiência o objeto da audiência diz respeito ao decreto não é aos fabricantes de placa isso vai ficar num outro momento nós faremos um outro momento uma outra audiência e tratamos disso ok? só uma reflexão aqui encerra a história será que todos os 12 estados estão errados só Minas está certo? será que o Brasil inteiro está errado? porque agora pelo conhecimento nosso os estados todos eles estão aderindo à situação então assim é uma reflexão onde é uma tendência voltada muito para a questão tecnológica e controle realmente e comunicação de dados e agora está aí nós precisamos arrumar uma solução para isso Stalin eu não vou falar que eu não conheço os decretos dos estados as únicas referências que eu conheci aqui foi do Rio Grande do Norte e Paraíba e elas vieram e vieram ruim vieram ruim porque que a proprietária lá dessa empresa Imine Imine que ela funciona como laranja do marido que é o tal de Alex está estabelecida aqui em Minas Gerais e aí com certeza as apurações vão chegar e depois vocês vão ter o resultado João Roberto Reis presidente da Associação Nacional dos Franqueadores de Vistoria isso mesmo? o senhor tem a palavra obrigado pela palavra próximo do microfone alô obrigado pela palavra só para me apresentar eu sou do mercado de Vistoria também a gente atua desde 2005 e o meu posicionamento é que a partir a partir das questões políticas o decreto foi muito positivo tecnicamente bem embasado e eu acredito que seja um modelo melhorado até do que já aconteceu no Brasil veja eu vi aqui falar da capacidade do Detran de fiscalizar a empresa de placa despachante qual que é a capacidade do Detran fiscalizar 400 mil vistorias por mês no modelo com uma tecnologia ultrapassada então acho que esse decreto tem que ser continuado e está de parabéns o Detran a parte da questão dos dessas empresas aí que também devem ser apuradas visto que ainda não foram credenciadas acho que é complicado o Detran continuar do jeito que estava outra coisa a questão de limitação de preço também acho que é positivo em São Paulo a questão técnica esbarra na questão comercial como o mercado é aberto o pessoal ao invés de baixar preço abaixa a questão comercial o Detran tendo isso estabelecido ela vai conseguir fazer um acompanhamento técnico melhor deputado acho que é isso acho que o Detran está de parabéns e os credenciamentos tem que ser feitos tem que ser concluídos tem que ser analisado caso a caso com a visita em loco com o processo completo a gente não pode por conta de um caso pontual crucificar o processo inteiro eu acho que é uma tendência e a população vai ser ganha se eu sou um cidadão e eu estou comprando um carro que tem algum vício que não é que não é pego na vistoria por causa de 150 reais eu fico preservado do jeito que está hoje aqui tem muita gente comprando carro sem saber o que está comprando e muito cidadão sendo lesado sem saber que foi lesado ainda aí quando ele for ver ele está com um carro de 30 mil reais que não vale nada 40 mil reais que não vale nada hoje com uma vistoria ele preserva esse direito obrigado João Roberto Reis presidência passa a palavra ao deputado João Leite para suas considerações para que a gente possa caminhar para o encerramento da audiência obrigado deputado sargento Rodrigues creio que foi esclarecedor para todos nós essa audiência mas nós discutimos tanto mas fica uma coisa sem resposta quem é que liberou essas informações para de repente surgirem tantas empresas e algo importante aqui para nós eu sou por até por indicação do deputado sargento Rodrigues eu sou membro da comissão de defesa do consumidor semana passada nós discutimos o aumento do combustível no estado de Minas Gerais nós somos o segundo mais caro por causa dos impostos colocados por esse governo foi uma aqui nesse caso foi uma lei aprovada na assembleia legislativa que tanto eu quanto o deputado sargento Rodrigues votamos contra amanhã às 15h30 eu e o deputado sargento Rodrigues estaremos na comissão de defesa do consumidor novamente porque até o dia 21 o governo do estado vai a anel pedir o aumento da energia elétrica passará a residencial se for autorizado o pedido passará crescerá mais 22% o ICMS de energia elétrica no estado de Minas Gerais residencial industrial 35% nós estamos falando de emprego 35% depois nós vemos um governo por decreto querendo criar mais uma taxa mais um imposto para o cidadão de Minas Gerais com todo o respeito as empresas estão sendo criadas não é ao mesmo tempo que nós vemos que podem gerar empregos nós vemos também que o contribuinte de Minas Gerais não aguenta mais nós vamos tentar amanhã surtar sustar um surto em Minas Gerais o surto de Minas Gerais de taxas e impostos contra o contribuinte de Minas Gerais ninguém aguenta mais o povo não aguenta mais aqui estão então a Assembleia Legislativa agora tem a manifestação pela internet estão assistindo a TV Assembleia as pessoas aqui parabéns não é por que não foi feita uma licitação pública a pessoa perguntou por que não tem uma licitação por que vai ser credenciamento dessa maneira gente a legislação ela é clara não é possível se criar Denatran Contran não tem autorização para isso é muito claro isso então a pessoa diz aqui isso é para encobrir fatos obscuros e está provado resta provado quem sabe quer lançar seu alarico para vereador alarico da funerária esse homem é um monstro de criação de empresa eu nunca vi uma coisa como essa não dá para ficar defendendo isso aqui não é gente e quem vai pagar a conta é a população de Minas Gerais esse governo tem uma sede imposto que é um negócio impressionante em criação de taxa esse governador depois tem um questionamento a mim aqui questionando o deputado João Leite quantos são os agentes públicos alocados hoje no estado na função de vistoriador talvez doutor 468 obrigado doutor eu vou buscar seu nome aqui doutor doutor Filipe desculpe doutor Filipe perdi aqui doutor Barbabella levou minha minha lista de nomes aqui eu fiquei sem seu nome doutor Filipe então nós temos 468 vistoriadores no estado essa é a resposta gostaria de saber o número da portaria de credenciamento é 473 47368 de 6 de 2 de 2018 antes o povo já sabia já fora abrindo essas empresas ele quer me corrigir também eu agradeço o termo correto é ECV e não e EVC ok me corrigi aqui então queria convidar a população de Minas Gerais 300 cidades estão acompanhando amanhã 15 em 30 nós vamos discutir o aumento hoje nós discutimos o governo querendo criar mais uma taxa para você e amanhã nós vamos discutir o aumento da energia elétrica 22% residencial e 35% industrial o povo de Minas Gerais não aguenta o governo do PT criando cada dia uma taxa aumentando impostos e nós estamos aqui para vigiar para corrigir deputado sargento Rodrigues espere mais emoções amanhã teremos uma grande emoção deputado sargento Rodrigues que essa reunião aqui ficará pequena amanhã com a revelação de mais um caso desse governo prepare uma CPI agradecemos ao deputado João Leite as pessoas continuam interagindo aqui com os trabalhos da comissão Nilson de Carandaí parabéns deputado sargento Rodrigues suas palavras são as mais justas que já ouvi nesta audiência nada quanto as pessoas de bem que agiram dentro da norma esses apadrinhados devem devem e serão excluídos do certame de credenciamento Wembley contagem realmente precisa ser investigado mesmo primeiro como se consegue um certificado ISO sem você estar funcionando outro detalhe como detalhe é como se cria um sindicato sem mesmo já ter sido implantado a ECVs pois no dia 5 do 4 já tiveram até votação para a comissão são deputado sargento rapidamente perfeitamente o senhor o senhor aqui que representou as ECVs o senhor Wagner Pedroso Calvila empresário ele foi nomeado ele é do conselho nacional de vistorias veiculares ele foi ele foi nomeado na diretoria de contor de veículos e condutores do departamento de trânsito de trânsito lá em Brasília pela repercussão negativa da escolha dele para o cargo ele pediu exoneração ele é advogado empresário no ramo de vistorias além de ter duas outras empresas nas áreas de contabilidade e de serviço escritório e apoio administrativo ele receberia 12 mil por mês mas perdeu o cargo lá e ele nega que tenha qualquer ligação com a empresa de vistoria veicular ao contrário que foi veiculado não possuo qualquer vinculação direta ou indireta com a empresa do ramo de vistoria e qualquer entidade relacionada a esse serviço mas veio aqui dizer que pertence a esse conselho nacional por fim está fora do assunto mas está dizendo na penalização do povo de Minas Gerais eu deputado sargento Rodrigues quero agradecer Ricardo Coutinho doutor Ricardo Coutinho doutor Roberto Rocha preparado para mim deputado sargento Rodrigues estamos fazendo uma representação ao ministério público contra o pedágio da MG 424 estamos já encaminhando já está aqui já protocolizado o ministério público o governo quer criar um pedágio numa rodovia já duplicada esse é o governo de Minas Gerais 3 e 30 para aí a Pedro Leopoldo a Capim Branco Matuzinhos para o Dentro de Moraes 7 Lagos e 3 e 30 para voltar qual o tamanho de trecho o trecho é muito pequeno acho que não dá 40 quilômetros não dá 40 quilômetros mas esse governo tem essa vontade de cobrar então aumentando frete aumentando tudo o governo já tinha duplicado o ICMS a gasolina é mais caro do país agora quero cobrar seu Gilmar aí em Pedro Leopoldo prepare para pagar mas eu espero que o doutor Barbabella tome uma providência imediata para evitar essa sangria do povo de mineiro o povo mineiro o PT quer sangrar o povo mineiro e agora ainda eu vejo aí que quer passar para os cartórios gente cartório é uma coisa não devia existir gente não existe no mundo cartório prefeituras fazem esse trabalho as taxas de cartório cresceram 2 mil por cento em Minas Gerais ninguém aguenta mais gente vem agora duplicar cobrança licenciamento doutores nós não podemos deixar não é nada contra ninguém mas nós estamos vendo o que está acontecendo quero convidar a todos então para amanhã tentarmos evitar o aumento de 22 por cento residencial de energia e 35 por cento industrial isso é que é desemprego agradecemos ao deputado João Leite estão aqui os requerimentos já confeccionados e assinados pelos deputados da comissão serão votados hoje às 15h30 os deputados que subscrevem requerem vossa lenha o sistema regimental seja encaminhada a chefe do departamento de trânsito DETAM pedido por evidência para instalação de imediata de inquérito policial com a finalidade de apurar possível direcionamento no credenciamento e na contratação de empresas credenciadas para vistoria de veículos empresas operadoras de tecnologia de informação e empresas de controle de qualidade especializado todas para operação de vistoria e identificação veicular no estado com possível vazamento de informações do decreto 47.368 de 6 de 2 de 2018 de lavra do governador de estado haja vista que antes mesmo da publicação do referido decreto 52 sociedades e empresários já haviam sido constituídas para realizar atividade de inspeção veicular e já cumpriam as exigências do decreto que seria publicado considerando as graves denúncias apresentadas a essa comissão durante a sétima reunião ordinária ocorrida em 17 de 4 de 2018 requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigrafos da sétima reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade de abater o decreto outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência na forma regimental seja encaminhada ao ministério público de Minas Gerais pedido de providência para instalação de imediato procedimento investigativo presidir pelo promotor de justiça Leonardo Duque Barbabella com a finalidade de apuração de apurar um possível direcionamento no credenciamento e na contratação de empresas credenciadas para a vistoria de veículo empresas e operadoras de tecnologia de formação e empresas de controle de qualidade especializada todas para todas para operação de vistoria e identificação de veículo no estado com possível vazamento de informações do decreto 47.368 de 6 de 2 de 2018 de lavra do governador do estado haja vista que antes mesmo da publicação referida ao decreto 52 sociedades empresárias já haviam sido constituídas para realizar atividade de inspeção veicular e já cumpriu as exigências do decreto que seria publicado considerando as graves denúncias apresentadas a essa comissão também com cópia das notas taquigrafas também requerimento no mesmo sentido já está sendo ali acrescentado o termo com relação à superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais também solicitando considerando que a atuação de algumas dessas empresas tem repercussão interestadual inclusive combatidas pela Polícia Civil do estado da Paraíba quando a sua atuação no Rio Grande do Norte presidência cumprida a finalidade da reunião aliás deputado João Leite lembrou aqui muito bem trata-se de uma bitributação bitributação nós já pagamos 159 reais para a taxa de licenciamento e agora mais 159 para uma vistoria veicular o cidadão que está nos assistindo nesse momento ele deve pensar assim o deputado João Leite vou acabar tendo que sair desse país ninguém aguenta uma carga tributária tão alta e em Minas Gerais o governo do PT em Minas na figura do seu mandatário como aqui utilizou a expressão o deputado João Magalhães o governador Fernando Pimentel do PT quer enfiar goela abaixo uma bitributação ao povo de Minas Gerais de mais 159 reais de 159 a 195 que é uma fiscalização de uma vistoria móvel ou fixa e impor mais uma tributação para o licenciamento dos veículos de Minas Gerais então o senhor que está nos assistindo pela TV Assembleia o senhor paga ICMS paga IPVA taxa de licenciamento seguro obrigatório IPI já paga a taxa de licenciamento e agora o governo quer impor mais uma taxa e o pior de tudo isso há o arrepio da lei da Constituição da República que é através de um decreto esse famigerado decreto que nós estamos aqui fazendo o debate nós estaremos propondo um projeto de resolução para assustar todos os efeitos desse decreto amanhã deputado João Leite já vão pedir aliás agora mesmo pedir ao doutor Sabino que nos assessore também na formatação de uma comissão parlamentar de inquérito esperamos que a Polícia Civil defenda as suas competências previstas na lei orgânica a lei complementar 129 de 2013 cujo projeto eu fui relator nessa casa defenda a Constituição do Estado e a Constituição da República que eles estão inseridos abram imediatamente o inquérito policial para que a Polícia Civil não seja atropelada por um decreto estadual atropelando a lei complementar 129 de 2013 a Constituição do Estado e a Constituição da República e a emenda constitucional 82 de minha autoria que estabeleceu a carreira de jurídicos e delegados aqui em Minas Gerais cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a reunião extraordinária a ser realizada hoje dia 17 de abril de 2018 às 15h30 com a finalidade de apreciar a pauta determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado a todos e aí